Ele tá procurado. Ele vai botar o brain no outro. Mesmo coisa que era. Ou nada. Isso é simples pra mim, cara. Isso é simples pra mim. É melhor pra você dar. É melhor pra você dar. Dá pra você dar. Isso vai dar. Isso vai dar. Não, não, não. Eeeeh... Profissional, bebê, bebê. Ei, botar o ar que me querem. Essa, essa. Agora qual tá meionando? De botar o brain, ele também rouba o problema. Tá, tá papia, cú, meeeeh. Música Guys, welcome na um outro episode de Humo Podcast. Eu não sei o legend himself, Sidi Ponsong. E de três MLB player Rubiano. A nossa cordaço, se você quiser, não sei a data. Tempo que dá um pick. Toda hora botou a front page diário. Tempo que dá um bom e malo também. Porque a gente vai fazer um tiki de tudo isso aí, né? Ahm... E a maneira que a gente avisa, a gente conhece o mundo do béisbol. E agora também tem um piscamento. A gente está fazendo coisas para charity com o piscamento. Então, a gente vai ter um piscamento aí também. Mas vamos começar com o béisbol agora, né? Certo. Quando a gente começa com o béisbol, quem introducimos aqui? Ahm... Quando a gente começa com o béisbol novo, eu comecei com o béisbol até com 8 ou 9 anos. Ok. Então, eu comecei com o béisbol muito chiquito. Comecei com o béisbol. Ok. Então... Quando a minha mãe me disse que tá bom, ele vinha de esporte, então... É a resulta. É a resulta. fs segundo, vapando muito chiquito porque sweptamos no béisbol já quebrados do béisbol já, 현煎or e o béisbol está lá dentro do béisbol . Então eu vou dar um futebol、、 meinida tem essa em profissional, o béisbol com a qual? Oh. Ah ok. Eu tenho que dar um futebol até com o béisbol na minha mãe. Eu tenho que dar um futebol setero, um futebol diferente. Eu tenho que fazer o neto líquido de novembro para os dois, sendo de vez de três para os cinco, a classe para subir, depois de um ano, eu vou fazer o dobro. O dobro, sim. Eu vou fazer isso completamente diferente. Não tem o motivo disso. Ok, ok. Agora vamos começar também com... Ela vai começar lá, você vai começar com o novembro? Ou com o AAC para o mês? Ou com a Bira Profissional para o AAC para o AAC? Não, não é no começo, mas agora vamos para o AAC. Isso coisa de conta não é o AAC? Isso dá para o AAC. Se ainda disseram a Bira Profissional para o AAC eu pedirei que vocês começaram a me mostrar o seu sucesso para obter aậtriasicamente. C Perceberam nele a ideia e vamos pensar como ele vai trabalhar no�iais, pra escrever alguma coisa. Quando quem já entra dentro, ele vai me fazer a bola de um futebol na Arteily Babais. Certo que a alternativa vai ser do seu suporte, Sempre de chiquito, me tem que ter um cara que gosta muito de ela. Me tem que ter um cara de chiquito, né? Um cara de chiquito. Mas o que eu estou falando é que eu estou falando, eu comecei a falar. Eu comecei a pensar, depois eu vou falar, deixa eu dar uma vez. E você vai conseguir. Ok, ok. Então, você vai ter um cara que se fosse para o que você queria se introduzir no bays? Sempre. Eu comecei a pensar com o cara que eu quero. Meu homem está na mão, eu tenho que fazer o dia. Eu vou conseguir fazer o dia. Eu vou fazer o dia. Eu vou fazer o dia, mas eu vou fazer o dia. Mas eu não vou fazer o dia. Então, eu vou fazer o dia. E eu vou fazer o dia, então. Ok, ok, ok. Então, segundo você compreende, eu comecei com 9 ou 9 anos. 9 anos. Então, eu vou fazer isso com 7 anos com 16 anos para a firma? Para a firma. Mas eu estou falando, então eu não tenho sorte em um último ano de mavo. Eu vou fazer o ano e eu vou fazer isso com 17 anos. Você sabe que você está com 17 anos para a firma. E aí você deu o dia, então eu vi na fita com 18 anos. Não, eu vi no Little League, mas eu tenho que ver o time. Mas qual é a experiência você está com um cara que está firma para a firma? Não é fácil. Mas eu não tenho ação de la fita com amigos, não tenho ação de roupa, não tenho ação de família, não tenho ação. Mas eu não tenho ação de ir com a firma. E isso não é fácil. Não precisa ter tempo. Mas o que é que é que é que é mais melhor, é só pra... É bem ali que você não ganha roupa e mais placa que você não ganha tempo que você não ganha tempo com o nosso chiquito, certo? Quando você começa? Você bota coroa pra minha paycheck com o Prof? Dois e uns cinco dólares pra dar uma folha de luna? Não, pra cada quinzena. Pra cada quinzena, ok. Aqui tá taxa e outra. Traga, tá traga. Já, 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 já. A cena é que eu vier no meio cada um aqui, Deus. Você é seco o rei, Deus. Você vai falar, senão você vai falar, mas você vai falar, mas você vai falar isso. Você vai falar isso, mas você vai falar isso aqui, mas... Sim, eu não posso falar que você vai falar isso aqui. Não tem a pena, mas o tempo, 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 o tempo. Ok. Bem, tu tá falando, tá bagunando, o tempo que você vai falar, então, tipo, Surviveado, né? É, eu. Mas, você vai falar assim, mas, ó, é, vai para a gente. Antes não, não tem isso aqui. Mas, eu vou colocar aqui, é só pegar aqui na placa, mas eu não vou colocar aqui no volume. Isso, é. Sim. A gente não vai ficar com o que você promete. Mas agora, segundo você compreende, você vai subir e dobrar. Um jogo vai jogar? No, eu vou jogar em 94. Eu vou jogar Rookie Ball em Santa Sota, Florida. Em 95 eu vou jogar na Bluefield. Virginia, West Virginia. Que tem um High Rookie no termo. Ok. Depois eu vou jogar Low. Eu vou jogar High. Eu vou jogar A-class grande. Alto. Em 96. Em 97. Em 96, eu vou jogar Rookie Ball em Meas. Eu vou jogar пропade entre os mais. E eu vou jogar A-class grande. Quando eu andava no meu final, eu vou jogar em Bar-Ama. Eu vou jogar Ba-ahmi. Pitch um Eric na tripella. No! Eu vou jogar em Bahamas. Ok. Eu vou jogar em fogo ali. Mas, seria uma batata para o Bahá. E não vai jogar em Ana. Sim, sim, sim. Então, o que você resolveu com os assis de Firs? O que você resolveu com os assis? Eu vou jogar em Boku? Não, é totalmente! Eu era 1h30. Eu era muito feliz. Quando eu era muito feliz em béisbol. Eu era muito feliz. Eu gostava muito como um pitcher. Eu era muito cool para esse time? Não, eu era muito feliz. Quando o meu primeiro me tornou mais de futebol, ele voltou muito feliz. Como alguém que achava de potencial? Eu não me chamava de potencial. Quem estava fazendo muita coisa pra ajudar. Eu tinha que ter potencial e outras pessoas. Não tem muita coisa para fazer, mas tem um problema mais lá, né? Sim, sim, sim. Mas eles saem nos cinco anos, eles dizem, se eu trago uma coisa na rua, eles pensam, eles pensam, eles pensam, eles pensam, mas não tem o poder para fazer. Eles pensam, mas não tem o poder para fazer, mas não tem o obstáculo com os passadores deles. Quando eu não me chamo de firme com um medial-team profissional, eu vou fazer um colégio, um colégio também. Não é? Eu vou sair para o estúdio, eu vou sair aqui, eu vou fazer um draft, um draft, um placa, um corte sobre alto. Agora, a gente vai chegar no colégio, e tem um time prospecto para draft, né? E aí, Maduro, quem é Maduro, segundo a mim. Sim, mas você me atende, eu não tenho muito tempo para esse colégio. Mesmo quando eu vi o meu irmão, o Edson, o Kelly, ele está com o time de passar. Mas eu não sei se você quer que eu desviar o gênero, o gênero, o gênero. Aí você sai de uma peça de uma para o seu time, mas não é fácil? Sim, não é fácil? Não é fácil. Não é muito bom. Você tem um placa para ele, então. E se você fica bom, não? Agora, desde o tempo da firma, você tem mais Rubiano, certo? Sim, eu tenho certeza que o Kalvin tem um time de frente, dois times de frente de nós. Mas eu e a gente com o Radamês da ECOF subiu junto. Ok, então você tem que ir para Aruba, você tem que ir para o Seleccionsoft? Não, eu tenho que ir para o Norte League, a gente com o Radamês está no centro e com o Kalvin. Ok, ok. Eu tenho que ir para o São Nicolás, mas eu não vou para a firma. Um só firma que eu tenho, David Ler. Ok, ok. Até o Mingo, Antônio Mingo vai para o Vênesuela, ele não conseguiu. David Ler? Ah, sim. Antônio Mingo também. Vai para o Vênesuela, ele vai para o Vênesuela. Sim, ele vai para o Vênesuela, ele está tudo bom. Ele está todo junto com o São Nicolás, todos todos os timeiros. Ok, ok. E tem por aí. Mas eu tenho que ir para o Meijer League, você tem que ir para o time de contato ou... Sim, mas eu acho que... Não estou com a firma com o Orioles. Ok, ok. E tem bem, não estou com a firma com o Orioles. Não estou com a firma com o Orioles. Não estou com a firma com o Orioles. É diferente, não? Porque a Oki, você gosta de diferente. Mas você tem mais escutas, que você tem mais talento. Tem mais talento. Depois tem talento que você tem mais talento, você tem mais talento. E você tem mais talento que você fica no Meijer League. Sim. Um, por isso, tem mais talento que você tem mais talento. Quando eu disse, pessoal, você falou que o Orioles quer dizer, como se fosse Andre Jones, ele está aqui na meijer沒有, E, e, você, de vezes, o Orioles quer dizer, que o Orioles quer dizer que o Orioles quer dizer, é muito mais talento e o Orioles quer dizer. Agora o Orioles quer dizer algo que ele tem mais talento. Sim, então você pode ter um nível de nível. Você pode ter um nível de nível de nível de nível, mas você pode ter um prazer. Você pode ter um prazer, que você pode ter um... Exatamente. Você pode ter um prazer de... Se você pode ter um prazer de ativar, mas... se não é esse tipo de estatuto, não é o prazer. Você quer dizer o que você está em desigualdade? Sim, tem tudo para mim. Eu quero um prazer... Não, não é a ninguém. Eu não entendo nada, mas a gente tem uma situação de opinião e acaba. Agora eu vou colocar opinião e tem algo, é um papel. Eu como ex-profissional, eu tenho Gen, eu tenho Calvino, eu tenho Radames, eu tenho Chato e com o Santos, eu não vim para ajuda, eu ganho demais na Liga. Eu só vou buscar gente que eu não se conheço para ajuda, eu vim a bola. Eu não vou para o béisbol, mas eu vou para o deporte. Eu não sei nada de futebol, não sei nada de quando, mas de béisbol eu não sei algo. Eu não sei nada de quando, mas de nada, eu penso que eu não entendo nada de quando. Eu não sei nada de quando. Eu tenho um vídeo pra ajudar a gente, mas eu penso nisso, isso é tudo bem, não sei nada de quando. Eu nisso sei nada de quando, é isso como normal. E eu queroazzar você, não sei nada, eu quero ensinar uma experiência e passar um tempo. Eu acho que é que eu tenho uma coisa, é que eu não vou te dizer. Eu não vou te dizer, eu vou te dizer. Sim. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Sim, sim. Você pode dizer que é isso mesmo. Mas o meu pai está aqui atrás, eu já me ensinou agora que eu não perdi a minha empresa. Tinha que eu quero ver a minha empresa com a Baclara. Mas agora eu vou te dizer que eu quero ter uma empresa. Como você compreende, eu falo que a minha empresa é uma fase muito dura. Mas, um, eu não vou falar, mas eu tenho tanto dinheiro, eu tive a família, então, eu tenho um... É um estrogênio. É um estrogênio. Nós, como jogador na rua, nós estamos firmando um prospecto grande, e está no domingo, e a empresa vai para R$800 mil, e a empresa vai para R$800 mil, e não vai para R$500 mil, mas não vai para R$800 mil. Mas, você não vai para R$800 mil? R$500 mil. Ok, R$800 mil. Para R$800 mil. É um estrogênio. Ok, ok. Agora, nasceu R$800 mil para R$800 mil, porque aqui a gente ter recebe os textos, todos os garantizem de R$200 mil. Mas, não vai pagar um hotel, mas você não vai pagar um hotel. Mas, você indica que aqui um hotel bom, não vai pagar. Ok, ok, ok. Teste e o dia... É a fase do que a gente vai para o outro, então, para bom, para conseguir chegar no Bic-League? Não, não, eu saímos. É, não me enriquei muito tempo. A gente tá dando uma rua, na rua, no meu lugar. Não bota piba tranquilo. Pobai é boa. Eu digo que competir, eu digo que o meu lado está a beijo. Eu vou botar a lança de 6 horas. Eu colo a lança de 6 horas. A lança de 6 horas. A gente vai tirar a lança de 5 horas. Ele vai sair para a casa. Eu ia com o trem. Stretch. Trem. Depois do sol, ele mete em um dia e não se torna a rumba. Eu ia dando um burro que eu não sei tanto. Eu falei que era preto. Eu estava só, eu ia dar mais calor que a rua. Eu falei que ali não é? Bus, larga. A família. Então, é fácil. Então eu não sou duro, eu não vou errar. Ah, eu não estou sobreviver. Mas você competiu com milhas de pessoas. E roubam talento. E roubam talento. E eu tenho o máximo que me roubam. Então eu tenho que fazer isso. É, é, é. Então é uma firma teórica para começar o mês. Claro. Claro, não é fácil. Você tem uma firma que eu comecei. Mas eu não tenho a firma de São Domingo para mim. Quando a escola é São Domingo, tem milhas de São Domingo. Você não tem a firma de dois mil dólares, cinco mil dólares. Um parço está com cinco mil, dois mil, três mil. Mas você busca muito de dez mil dólares. Você busca muito de dois mil dólares. Você pensa em um domenicano, não é? Você pensa em um solano, porto-ricano, não é? Então eu tenho que fazer o colombiano também. Que não tem que fazer o prospecto de outro país. No tempo passado. Eu tenho que pensar. Eu não tenho que pensar. É assim. Sim, sim, sim. Eu tenho uma boa experiência com o MLB. Agora eu subi. Eu tenho um bom... Como você disse? Eu viajo para o Felt. Também eu tenho certeza certeza que eu tenho um pouco menos bom para o Felt. Ah, é tudo bem. Eu tenho um pouco de pedro de pedro. Eu tenho um pouco de pedro de pedro. Eu tenho um pouco 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 de pedro. Então quando você skipping um 힘, A gente começa um pouco mais rápido, mas não vai ser bom, mas a gente está mais com a deep-dense, a gente vai pegar uma vez mais alta e a gente vai sobreviver também. Mas eu vou contar, quando eu não vou ganhar, eu vou ganhar um bullpen, eu vou estar com o peito, eu vou estar com o peito, eu vou estar com o peito. E o que eu vou fazer é que eu vou fazer. Se você ficar mal, você ficar bem bem, você vai ficar com o outro, se você ficar com o rookie, você vai pagar menos, você vai fazer o mesmo que você está fazendo. Sim, vezes é o mesmo. Eu acho que tem mais loyalties para quem está ali, mas eu realmente não apoiar nada. Eu acho isso, não é? Sim. Eu acho que não... Eu acho que você tem que ter um papel de onde vem. Sim, mas o time você espera, se você tiver 240 milhões, o time você espera de que seja um loyalidade, um baixo preço. Mas não você mostra o total de loyalty. Você vê que é um amigo que é um free agent, você precisa pagar mais com isso. Você precisa partir do meu time. mas nasce que tem que te costumá-lo, então isso é um problema de reflexão. Por aqui você tem um bom mindset, então tem uma boa ideia de como você está indo、 se você está melhorando a sua vida e você pode switch-up, voltar. Bom, vamos para a nossa equipe lá. Vamos lá, vamos aqui dois e três planos. Nos acogamos a nossa equipe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um dia só eu quero... Costamos good by the world. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá falar que temos apenas um gol. Não vamos lá. Vamos lá ver, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos que celebrar. Temos muitos gols. Agora vamos lá, vamos lá e vamos lá. Temos um gol que quer perder. Muita de mundo em busca e perde. Mas na parte do ego. O ego é daquilo. Um tem que ganhar. E não durou uma para ganhar, não é? Não, mas não. Mas agora tem dois e cinco, que a gente tem dois e cinco no ego, mas dois e cinco no meio. Mas agora eu vou fazer o Pedro Martinez, o melhor pichado do béisbol, com o Roger Clemens, o pichado contra Greg Merrick, o Randy Jones, o que você quer fazer? . Então, quase tudo acontece, filho. Então, você está fazendo um peixe contra o cara? Não, 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 eu não estou fazendo esse peixe, o empateador não está fazendo esse peixe. Ok, ok. Então, eu não vou falar, enviamos um peixe contra o boss, eu tenho uma ideia de nome. A breve? Ideia e nome. Um peixe. Ok, ok. Um peixe contra o boss também. Ok. Um japonês. Ok. O Românio, o saco de três, o cara me disse, não vai, ele não está batendo e matando. Ele tirou um peixe contra o cara. Mas para um zero. Agora vai para o tempo, mas você sabe o que aconteceu. Ele disse, não, ele estava bom. Ele disse, não é um peixe contra o outro. Não, não, não. O rosto está com o�, não está colocando as contas. Ok, ele... Do que é o time? Não, eu tenho colocando as coisas. Eu tenho colocando um alcanço e deixando as coisas, mas você vai dar os emprego para o lado. Eu tenho que chamar um peixe contra o mais. Ok. Eu tenho que chamar um peixe contra o outro. Mas eu tenho que chamar um peixe contra o outro. E eu tenho que mesmo no meu peixe contra o outro. Ok. Ok. Então, você sabe que ele está usando um peixe contra o outro? Isso é um peixe contra o tremendo. Eu não estou fazendo algo... Normalmente, a gente não está trabalhando. Não está ficando com a mão na boca. Eu vou repetir a gente. Eu não estou acostumado. Eu estou acostumado a gente. Mas eu estou repetindo a cada cinco dias. Cada cinco dias. Eu vou repetir a gente. Eu tenho uma lata, eu tenho um trem. Eu tenho um pessoal para mim. Depois, eu tenho um paciente. Depois, eu vou fazer um dia. Eu vou fazer um dos. Eu tenho um massage. Eu vou fazer um tratamento. Eu tenho cinco dias para... Sim, eu tenho uma rotina. Quando eu comecei a fazer um béisbol, eu comecei a decidir para fazer um mês ou quatro dias. Se você quiser. Eu tenho um shortstop. Eu tenho uma defensa. Mas eu tenho cinco dias para mim. Eu tenho um treino. 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 Eu tenho um treino que... Eu ainda tenho um treino. Eu tenho uma história para o que eu acho. Sim, sim, sim. Mas o chubáço é um homem que nunca sabe. Sim, agora vamos acusando, onde eu tenho 4 dias em Londres, em Mésico, ah, um país que eu tenho. Sim, sim, sim. Mas eu tenho que ir para Londres, que eu tenho. É, é, é. É, é como um peixe, por cada cinco dias. Mas eu tenho um peixe de domingo, tem um dia de off, vamos fazer uma peixe de Anaheim. Então, já o Luno está, se eu tenho que ir para Londres, eu tenho que ir para Londres. Eu não vou escapar um dia de minha rotina, porque isso não é difícil de ir para Londres. Então, eu estou aqui em casa, meu irmão está dez de nove minutos, e ele está com um maio de novo, ele vai para Londres, ele vai para Londres, ele vai para Londres, ele vai para Londres, ele vai para Londres e ele vai para Londres. E os meus amigos, como ele vai para Londres? Como eu vou descrever a minha experiência de Londres? para começar a bater em MLB, MLB mesmo, não quitaram e partiram para mim. MLB, Teora Basale, como você pode descrever a sua experiência? É algo tremendo. Na América andou. Tuco, fanático, está grande. Pensando que não ando comendo por nada. Vou lá e 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 vou lá. Superstar? Você é pequeno. Superstar? Superstar é muito grande, mas vou estar bem conhecido. Só que eu ando aqui em New York. Eu ando aqui em New York com os orioles e no New York gostava. Eu não gostava muito. Já. Eu ando aqui em uma sala sem problemas, mas quando você não vai cá, não vai lá. Porque eu ando aqui e não. Eu ando aqui para a única coisa que eu ando aqui gostava. E aquilo é muito bom para mim. Agora com uma companhia que ia piu a mais grande. Agora gostava mais. Mas eu ando aqui, então eu estava dizendo que eu ando aqui deve estar bem para nada. Então eu ando aqui em New York e vizemos 5, 6 amigos. E assim, para todas as boas... Não sei quando foi o que foi, mas... Saça a pagar! Pô, se está a pagar com mais tempo, não se mova! No, não é? Mais do que é isso aí, no campo... Então, é uma experiência, não botar 80 reto, Se você botar um cara na boca, 80 reto, 80 reto, e aí você vai botar um cara na boca, mas eu não tenho que ter os braços. Isso é o que é o que é o braço! Top-skim, não é? Top-skim, você fez com sorte e com o louco, Paulo! Um sorte e com o louco, até um grito, Paulo! Mas você vai preparar para o seu, e para o meu biaque, o que vai acontecer. Não, eu posso dar mais na líquida também. Agora eu vou chegar a doblar com o tribo e a cabra. Estão de fanaticar. É tão slow, é tão slow. Você não vai chegar a Baclipsa, você não está churando o cãozinho, o biaque está fluindo em volta. Sim, sim, sim. E o clavo lá, você não está. Não está. E o biaque é o biaque. 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 O biaque é e o biaque é o biaque. O biaque é o biaque é o biaque é o biaque III. Quando me diz que aí, ele fica especialmente assim assim. É isso que ele fica assim, mas a pessoa vai chegar assim? Bom, 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 bom. Quando ela você tem outra pessoa e disse, você sempreЕН. Você coloca numa história. Você tem uma coisaמ� утite e você certaines e você tem a seít, mas você muitasferas em Eu sei lá. Entra a жизнь e tem Henry & eu vou de kambi gospos para голinnos. Eu so que esses 20 really folk falam com que não deixam mais plana de todos. Isso é correto. Você vai ver gente, o que eu tenho aqui... Um amigo conhece de Baltimore, você vai ver gente aqui, mas brinca um barco na minha... Ele vai dizer, Pedro, vou ser profissional, mas você vai dizer, sou amigo de profissional? Quer ver? Me digo, aqui eu vou jogar um beisebol para me casar na minha curva. Mas você vai dizer, eu pago um gato amanhã, para cada ano eu vou sair com o corte, eu vou saber o que eu trabalho. Eu gritar com o louco, eu vou corromper o meu vandejo. Mas é fanático na minha vida, é assim, né? Na rua, eu vou dizer, agora o sander chega, não quer passar o sander, mas o sander fica relaxado. Se eu quiser, eu vou mostrar pra mim, eu vou colocar o meu vandejo, eu vou pagar com o mídia, eu vou pegar uma ponte com gente. Então, tudo isso... Sim, o mídia... O mídia só está cansada. Agora que eu estou falando, eu estou criticando, eu não estou criticando em São Diego. Mas como eu digo, eu não tenho contrato com o do Nego. Não tenho que colocar o do Nego. Mas eu tenho contrato, porque você vai colocar o meu vandejo. Sim, sim. O que nós fizemos, é assim que nós pagamos você. Não é louco para o seu vandejo. É assim, eu não tenho ideia. É assim, eu tenho ideia. Sim, sim. Então... Eu vou pegar o meu vandejo, ele também me sabe, eu não tenho ideia de que eu vou pagar na Hamster. Ok, eu não tenho que pagar por tanto, não? Sim, sim, sim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Béisbol é assim, mas esportes é assim. É um bom esporte, nós temos aqui, o Benji League Béisbol, e a União, nós temos um bom benefício. Nós temos um dinheiro garantido. Nós temos um dinheiro garantido. Nós temos uma bolsa, mas nós temos uma bolsa, mas nós temos outros esportes. E... que temos dois anos em seguem. Um... é dois anos em seguem, 18 para 2019. Na última de uma coisa, eu falei que deve ser Fis, que deve ser menos, que quanto seja emprocadro em 6 anos, que o maior do que porquê é o carrer anterior. Sim. Para que você vai pagar, que isso é o problema? Hum... 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 Claro. Como você sabe, não é? Oh, não. Ahm... Mas você tem que recuperar e dar uma curva? Sim, vamos ter, não? Sim. Mas o que é o trigo? Não. Eu tenho que pagar o peso. Isso é o peso? Isso é o peso. Ok, ok. Eu tenho que pagar o peso. 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 Sim, sim. Tem gente que não pode pagar o peso, mas não é bom. Eu tenho que pagar o peso. Eu tenho que pagar o peso. Ele se torna no peso. Eu tenho que pagar o peso. Então, vamos sem dar. Deve ter que pagar o peso. É que está emalándo. Não, não. Lantamento é o peso. É muito emalado. Para a gente não dá o tamanho. Meu pai está cansado. Com a minhaThere. E eu estou cansado. Quando ele está com o peso, eu estou cansado, vai chegar. Tanto que eu estou indo e ir, vai chegar em peso. Você está com a danca bem, vai chegar ao peso. Mas o peso está cansado. Mas é fácil é o peso. Sim, eu posso fazer o mesmo motion. Sim, é uma forma suave. Sim, é uma forma suave. Obe? Obe, o que é que é da mano? Sim, não? Então, essa é a gente que está querendo. Eu estou querendo. Se eu estou aqui no meu lugar, estou com o bicho de vôleibol e estou com a landa. Agora, o treino começa, vou botar o jogo de jogo, vou botar o jogo de jogo, vou botar o jogo de jogo, até para dentro do nosso programa, botar o jogo aqui, o que eu vou botar o jogo de jogo, que eu vou botar o jogo de jogo, e vou botar o jogo de jogo de jogo. Mas se você sobe no jogo, 80% ou 90% do que o time que eu me sacoquei, vou botar... O que você vai botar? Você vai botar o jogo de jogo de jogo. Coloca duas mãos ou não, você vai botar o jogo de jogo de jogo? Não, não tem problema e não você vai copar, não vou parar o jogo. mas ai tempos 5 anos eu não, não vou operar. Mas se você tem que derrubar, porque você forza é o jogo de jogo de jogo, não vai romper. Ok, o que é isso? Não é uma operação para baixo, eu dar um bom cheio de bone esforo para baixo, assim, se pode me dar com menos dolor para ao longo da hora, Sim, porque você gostou. Você gostou? Sim, você gostou. Eu não sei mas. Se eu não investi por... Por que essa team está cercando? Sim, você que faz. Dentro da mão. Você tem algo que se apresentasse. Nego neve. O médico falou. A pessoa na frente. Não está na frente. Não está na frente, um golpe. Dizendo dois anos, três ou quatro anos. Também aqui. Você gostou. Você gostou, você não disse? Mas você gostou disso depois, ou? Sim. Então não? Pode, pode. Tá bom? Sim, tá bom, Guilherme. Ok, ok, ok. O Kiko falou sobre o heist do MLB, o top of the top, com a gente... Tem oito ou o Yankees? A gente não ganha cheio de 20, não sei quando chega. A gente não ganha um pouco de pitch, a gente ganha um pouco de pitch, e a gente ganha um pouco de playoff. A gente ganha um Yankees, não é? Não, a gente ganha um time, tá bem, bate tudo bem. E o Kiko falou que não disse isso aí? Só de ver, é outro problema. É outro problema. A gente tem o nome que o Kiko vai a Fogo, vai o Hungar no outro país. Sim, a gente vai colocar o Kiko vai rolar. Claro, é outro problema. Não, não está lá no Tavu Marta. Ah, é outro problema. Então, o Kiko vai fazer diferente não para quem é assim, o Kiko vai fazer. É, é, é. Ah, o Kiko vai fazer um outro nome. Sim, mas ele vai ter uma equipe de equipos. Aí eu falei, pro começo de ano, qual é o nome que você vai fazer? Então, o nosso nome é? Não está na equipe de equipos, não está na equipe de equipos, não está em uma equipe de equipos, mas um tipo de equipos, o tipo de equipos é um tipo de equipos. Ah, o que é um tipo de equipos? Ah, está na equipe de equipos de equipos, não é assim que elas vão fazer. Não, a equipe de equipos de equipos. Primeiro que, 2001, o ano que aconteceu. É bom para o avião. Se você chegar, você vai subir para o avião. Depois, você vai com um truque, você vai com uma maleta, você vai sair para o avião, mas você não passa a ver. Agora, o que vai passar? É hora que você começa a passar. Agora, não tem TSA na banda de avião. Ok. Então, em Toronto, você vai com o passador do aeroporto, um par de outros lugares, você vai com o TSA, você vai com o guardaço, você vai com a check, com a maleta, e tudo mais. Agora, para que time você está fazendo? Valdemar. Mas o bom é diferente de um time, não? Sim. Então, você vai com o TSA. Ok. Agora, em São Francisco, Baltimore, São Francisco, São Luís, Minnesota, Kansas City, Texas, Yankees, dois viajar. Você vai com o TSA. Você vai com o TSA? Não, em 2009 para o TSA, sim. Ok. Então, você vai com o Reolis ou vai com o TSA, e vai com o TSA? Não, em 2005, nós vamos lá. Em 2006, nós vamos com o TSA, com o TSA. E o TSA vai com o TSA. E o TSA vai muito bom. Nós, o TSA vai com o TSA, e nós vamos com o TSA. Ok. Ok. Em 2008, nós vamos com o TSA, e em 2007, nós vamos com o TSA. Ok. A gente vai com o TSA, eu vou com o TSA. Em 2008, eu fui com o TSA, e depois depois eu fui com o TSA, depois eu fui com o TSA, e em 2007 eu fui com o TSA. Ok, ok, ok. E quanto tempo vai com o TSA? Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um dia, um é bom. Durante a minha carreira, ok. Mas eu espero que a gente tenha medo, eu espero que a gente tenha medo. Eu espero que a gente tenha medo, que a gente tenha medo e que a gente tenha medo. Como é que você pensa no futuro? 50, 25 anos ainda. Sim, sim, sim. Mas você não vai ficar adicto no tempo? Claro, porque eu tenho medo. Claro, sim. Porque eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Ok. E você vai conseguir que faça? Como vai estar? Que sim. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu vou passar para a Regina. Eu já estou com medo, eu ver uma mãe sem medo. Ah, mas é a cultura que tá tranquilo bem? É a cultura que tá tranquilo... Mas eu só busco, porque eu tenho medo, eu nada, eu... Na América eu sei o que eu faço, eu tenho música, eu tenho música pra jogar. A música, a música. Eu tenho muita gente que developa, um... Country, rock... Rock... Country rock, uh... Para o outro lado, só o do lado. Para o lado. Mas... Depende da vibe. Regretor na da goce, rap na da goce. Duro, duro, duro. Não, é a tua gente não querendo. Em queira, não dá pra me. Achá-la. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um roca de anos 70, 60. Eu vou fazer um creme. Ou seja, assim, os Rolling Stones. Que estão acontecendo. Agora eu vou subir para o Pisa. Você não tem quanta para entrar? Sim, eu vou colocar isso. Seu, eu vou colocar o Metallica. Depois eu vou colocar o God's Park. Ok. Com o duro, por exemplo, guarda-se do outro... Lançar aqui pra X-Pack, lá não vai ter como mim. Não, peraí, eu tô falando, eu tenho uma crazy seta, então eu tenho uma... Crazy seta? Crazy seta? De onde é o nome da minha, então? Comissão, o cara, o problema é que o cara, tem um tempo que eu tiro um bala a cerca, ele abate na boca, então eu tô vendo Jamie que era brinco nele. Aí eu já dei, eu não ia pegar. Crazy seta. Só pra me dizer se eu quero dar, eu quero dar, pô. Se eu me tiro um bala a fora dele, um glove chiquito aqui na aba, com curva grave, por que não tem rabo? Por exemplo, se eu botar o homo, se ela pisar a minha água, eu não ia bater a boca dentro do outro. Se eu cair um bala de 55 mil, eu falo. Corro e vim. Mas me dá um bala a fora dele. Não, 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 não. Me dá um bala a fora dele, mas me sacou. Me vesti medo, não. Mas você não botou em uma puta, ou não? Não, botou em uma puta de um bala de Texas, o time brinca contra Seattle. Toma o bala e o bala de bala. A pessoa pensa em bala de 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 bala. Se você meuno paga uma chicko, se eu batia um pisticheo que ela e guardia o bala angular, você sabe isso e dala o bala de bala de bala. Non é mentira que a gente dala de ali. Sóolo tudo no bolas. Ou chega a dar de ali um brinamento, mas Hamburg Anda mesmo é de achar aquilo que dá uma garama de bala. Para comer dois mito, e elas memeram mais uma garanta de bala, elas memeram mais uma garga do glamina, Scene vorermos. E pagam o bel pão por Angola. Eu acho que é muito agressivo, como se é agressivo, mas dá-lhe! Para o vegano, quando tem 10 bols que cornei, tem... Não, tem! Tem certo unspoken rules agora, não? Unspoken rules, mas vamos dizer, ah, mas não dá-lhe, ah, não passa-me. Não precisa me dizer em torno, só passa-me, it's on purpose, é só me discutindo. E trabalha para a família, está 10 me dinam, não dá-lhe. Você sabe, eu tenho que ir para o time, eu tenho que proteger o time. Como é que é? Ah, eu estou com a minha traça, eu vou atacar, eu quero me fazer bolha, eu vou pegar a minha grande bolha. Sim. E aí, eu vou pegar da parte de teintenita, onde eu vou colocar o time, ah, mas já é que vai dar-lhe para o time, farei que o time jogou com outro e, ah, eu tenho que dar-lhe! Sim, 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 você tem que dar-lhe, tem que dar-lhe personal, não, tem que dar-lhe personal, por tu fazer o nome! Sim! Mas você que cair para a sua parte, mas comigo que vem ser mais largo. Vou para falar na próxima temporada pra ir pra a sua parte. Não, vai te dar, vai te dar-lhe, vai te dar-lhe uma coisa aqui. Se eu não dar-lhe-lhe aqui, na próxima série, eu te dar-lhe. Se eu tiver um papo, dois meses e meio, dois meses e um ano vai acabar, vai acabar o outro ano. É o que ele deve, claro. É o que ele deve, mas eu não tenho outro ano. Não dá pra dar mais dois milhão, dois milhão e dois para o papo. Dois milhão mesmo pra eu estar sofrido com o papo. Certo, certo, certo. Agora, tem uma cena de catcher da dona, tem uma pessoa que tem um insensio de operar, ou não tem um trauma, ele coloca o papo na cabeça, mas tem um que dar a cena aqui. Eu tenho que dar a cena aqui. Não? Não. Você tem que sair da dead ball? Eu tenho que dar dois tapas na cabeça. É que a gente tem que dar a cena. É que a gente tem que dar a cena, e isso aí tem que dar a cena... Certo. Então ele está dizendo que eu estou aqui e vou me ensinar em cada rato. Ok. Você tem que ir na segunda, não tem que ir para pensar, não está de lei, ensina. Mas ele não está a cena, mas eu tenho que ir para a cena e tal. É. E a gente vai para a pica e a gente vai estar a camisando. Ah, e com os cada rato? Sim, eu não me acostume com o catch. Quando é catcher, eu tenho que ir para a cena, eu tenho que ir para uma forma, eu tenho que ir para três anos em seguida e eu tenho que ir para os dois, e eu tenho que ir para os outros. Então, isso é o que eu ensinio. Eu vou te ensinar e me ensinar com outra pessoa para fazer pra fazer pra fazer. Ou se você está rassear, ou se você está dando dedos. Sim, sim. O nosso papio é como é o Rays, o Rays é um grande ganho de Yankees, que se suena quando tem um muito bom streak. O que você sabe como é que é o Rays? A gente não está com mais duro, como que é isso? Com mais de cá. Mas no final... No final você está com isso agora, você está 100% ou mais. Só que eu tenho que dar a chance para te tirar de 1995 ou de 1996 agora eu só vou te dar a chance para eu te dar a chance. Você é um piloto à lote agora? Não, sabemos que eu tenho que dar uma chance. Os 24 netos são 20h30 ou 21h? E isso é algo que eu estou sendo muito grande, mas depois uma chance de te ajudar. Eu estou dando a chance, mas eu estou me fazendo o time. Então eu sempre estou em meu time. Não existe a gente que não está em Seatr. Em Seatr. Uma vez que você está em Seatr, você está em Seatr. Seatr, você não tem que pegar uma carreira, você tem que pagar 3.5. E você não tem que pagar um pouco a gente. Você não tem que pagar mais de meia. É um bom assunto. Não, não tem que pagar mais de meia, não tem que pagar. Você tem que pagar tanto carreira como barra? Sim, porque você precisa de suporte. Mas eu digo que no final é o time de puxar tem tantas careras de suporte. Porque cada vez que eu estou puxando, ele vai perder 30 starts. Na 30 starts, ele vai supor uns dois e dez careras, então tem sete careras para jogar. Mas se ele vai supor uns 60 careras abaixo, ele vai ter três careras para jogar. Um, dois careras para jogar. Então eu posso pegar aqui. Agora, agora você vai dar uma carreira, ou é uma carreira de Botima? Se eu tiver um score de rama para receber. Ah, ok, ok. Ok, ok. Se você for 2x10, você vai jogar e o outro time vai jogar e o outro time vai jogar e o outro vai jogar. Ok, ok. Ok. Ok, então você vai jogar e o set up é basicamente... Você vai jogar a baiana atrás. Eu vou jogar 100% e você vai jogar 5. Você vai jogar e você vai jogar com o Kiko. Quando você vai jogar, você vai jogar 2x1, 3x1. Mas, no final, tem perdão. O que você perde. Então... O que você sente que o manager está tentando para começar a progressar, não? É fácil de entender. Você tem um jogo de performance. Se você não performa... Vai lá. Sim. Quando chega um momento, ele vai dizer que não, eu vou ter um pitcher de ground-ball, o time que está para o ground-ball, ele vai dizer para quem vai filmar isso. Mas, como é? Não tem uma chance para ter um pitcher. Não tem uma chance para ter um pitcher. Não tem uma chance para ter um pitcher. Então... Até em setembro. Sim. Porque em setembro, não vai ficar em casa. Porque ele vai ficar em casa, mas não vai ficar em setembro. Agora, não tem um espaço para um rookie subir. Não tem problema. E agora... Se você está passando, agora... Kiko... Como é que o plano está planejando depois? Kiko vai começar com a carreira de béisbol? 2.09. 2.09. Acabou. O meu pai está em off-season. O meu pai está com o meu agente. Mas, se eu não sou um off-league com o outro time, eu sou um bom de indivíduo. Ok. Na América mesmo? Sim, na América. Mas, em Long Island. Ok. New York. Então... Eu sou um bom de pichas. Eu sou um bom de pichas. O meu pai está ferom de pichas para uma pessoa permação. Ele que estava emanh 93 anos e foi para mim e morrer. Então ela se levou as personagens depois... Não, cego de pichas, mas você tem muita coisa assim... Dois, mas você chamou de mãe que faz a manha? Mas você arranha depois que estava àашia? Ele disse que veio antes. Ele estava com ... Eu comei uma cara à Florida. O pai também Miller PooI-de-Blo, Gabriel. Nasvo pichas foi embaixo. Enqu sinkos as pessoas com o carro? Isso é maravilhoso. Nossa job, nas pessoas já conhe beimdio. Você não quer ir embora. Você viaja, você quer que você puxa mais longe. Não é possível ir embora. Não está destruindo. Mas eu não estou superando na cadeia. Porque o que é que está acontecendo? Você está fazendo isso? Sim, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer um policial. Não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer um policial. Eu tenho que fazer isso. Tem que fazer uma carta para a firma. Você está no当agem para onde estávamos. Eu não me lembro. Eu não tenho que fazer isso que fazer. Eu não estou fazendo o time para printed-bush. Mas eu também metal. Minha mãeima fez meu cargo, ele tinha que fazer muito melhor. Eles não sabem do que Q porta porque é que costuma? Você está kalkando em서도 e me lembrou em seus alentais com Knight. Você não sentiu nada mais para o béisbol, ou não perdas mais? Bom, não para runga. Não para runga, mas não para runga muito, mas... Eu tive um obstáculo, eu não gostei da roupa, e eu não senti com a cabeça de problema. Quando eu me disse, ah, eu não sabia para quê. Eu sabia o que eu sabia, e eu me sabia de boa maneira, porque eu tinha meu carácter. Então... Por que eu estava com estresse para mim? Deve ter um depiscamento e ficar tranquilo. Eu pensei que estava para o béisbol, mas... Bom, não está dentro do mundo do béisbol atual, mas... Mas o que tem obstáculo? Ou tem algo que muda para o terceiro ano atrás do mundo do béisbol? Não, eu e Jean Calvino, Radames, Jatwick, Sandro... Nós, o béisbol da roupa. Se não, são os comércitos. Então, todo mundo tem uma placa para... Para sponsor. Nós temos que ir embora. Nós trajamos companhia, que é bem muito. E eu tenho algumas estruturas de cada lado, que é um pouco. Estranho, mas você pensa com algo que você está sendo luchos? Você sabe, não é? É, sim, sim, sim. Como eu estava com o béisbol mesmo, mas... É, mas... É, mas... É bem, sabe? Eu estava a reclamar de mim. Não se preocupe. Mas tem gente que está com estresse, que não quer ir para baixo. Mas você não está viajando. Aqui, quando você sabe. Beneficio, benefício. Você sente o problema. Você sente o tremendo. E você quer esportar e ir lá atrás? Isso é bom. Não, não se preocupe. É. Mas eu estava com o corso. E o cara estava com o senhor. E... O pai, o pai, o pai, e o pai. Não se preocupe com orgulho. Não se preocupe. 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 E o cara estava com o outro. Mas ele tinha um pouco tempo. Ele começou a um dobro lá. A primeira vez que o brilhamento foi cancelado, o gabinete foi cancelado. O porto! Então muitos anos não tinham caminhado para seguir o jogo de Esquadre 5. Um dia na classe, ou um pouco de aula. Começando, a gente não atende na classe com o Esquadre 5. Então basicamente, quando o invasão, quando chegaram em Esquadre 5? Também é o softball. Não, também é o softball, porque o softball é um gol. Sim. Os membros não conseguem jogar uma base boa. Mas é um time. E o grande time, eu falo. Mas eu não sei se que quem põe o baseball no Urepo, pelo menos a parte de outros temas, mas o grande time, para que esse time, quedou mais forte na classe com os keepos? O nosso melhor time nos fazemos? O nosso melhor time na classe da New York em Oilios... Oh, a senhora, o nosso melhor time no... Que bom para vocês? Quem está sempre em uma classe com os Belas, por isso? O nome do Yankees é o Delta, que é o diabo de mim. O Yankees sabe que o Atlântico tem um custo grande de Delta, mas o Delta paga milhões de dólares para ganhar. O Balasche põe um borde aqui na América e ele paga 3, 4, 5 milhão. Tem mais placa de AWARDO. Yes, that work. Tem mais placa de AWARDO. Tem mais placa de Yankees. A gente paga de Ynkees 4, 6 milhão por aí, mas a gente não pende de uma alcalde. A gente não pende de uma alcalde. Sim. Então, qual tipo de business model pode incorporar quem tem uma coragem para a equipe? A gente não sabe? Tem mais um amigo que ele põe. Não, 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 não. Qual é a estrutura que você pode fazer? Qual é a equipe? Qual é a equipe? Questa, a equipe é muito maior, mas... Porque as pessoas são adolescentes, eles são as placas da porta. Agora é uma forma de fazer o esporte. Não tem. Então, eles estão com problemas. Vocês podem falar sobre isso? Mas como dizem, se você quiser fazer o esporte, eu quero fazer isso. Se quiser fazer o material, é muito mais. Então, eu vou pedir, comecei com o governo que vai fazer as pessoas... Então, é uma donação. Sim, digamos... Ficou muito dinheiro, mas tem um investimento entre o governo, mas ainda assim o material que se separa. Agora é a gente na hora da ruta. Porque lá está tem uma ruta? Sim, é... Sim, sim... Aí, você não pode fazer isso. Mais muito antes, mais a ruta está vindo. Sim, unha boa invertida. Sim, sim. Ata está tremendo o trabalho para a turista e está indo a roupa e turística em Rua. Mas eu estou com isso a cambiar de turismo de cima da Lama. Os esportes turísticos e tal, mas tem três roupas e gente. Eu passei um time bem a Rua, era bem dois times de universidade em Mãe, não era bem 25 ou 250 gente. Imagina se fosse um grupo grande. Quanto é o último ano que eu não estava em um campeonato de sede latino-americano em Rua? É o último ano que eu não estava em um campeonato de sede. Nós estamos em Malboro, o nosso pedaço é de Panamá, para o domingo, para o último dia. Eu não sei se é um campeonato de sede latino-americano em Rua, mas por nós não acreditamos que o estado está em um campeonato de sede. O estado em juniário que eu passei aqui, o estado em dias 12, eu estou trabalhando aqui em 12 e vou pegar Rua. Para o Rio, para o Roste com ele, pastor? Não tem placa, mas uma única placa é aqui. Você não está cobrando de tênis, para a placa. Da mesma placa também. O que você quer invertir em... O que você quer invertir em... No, tinha um custo de R$9, não tinha pensado, não tinha o custo de R$9. Os papéis do MRB, como você quer, com os 4 ou 5, mas... ele é um estaco, então é um estaco. E esse é um estaco de DCEMBER. É, claro, não sei o que vai daqui, não sei o que vai daqui. O que você tem, tem um motivo de que não vai sair. Você sabe o que? Isso, né? Eu investi em um plateio. Então, para o que eu pôr em um milhão, eu pôr em um milhão. Eu pôr em um milhão, você pôr em uma milhão. Eu não pôr um félio pra mim pisar, mas eu não pôr em uma milhão. Claro. Eu pôr em uma milhão, na milhão, mas eu não pôr em uma milhão. Você não pôr em uma milhão? Eu não sei o que, porém, um félio pra ir atrás. Você tá pensando em motivos? Sim. Cando a mamãe. Exatamente, não é muito rápido. Você vai ficar com uma pessoa, mas você vai ficar com uma pessoa, ou por outro lado, e eu vou ficar com uma pessoa. Então tem uma chance de ir com a direita? Não, não é. 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 Refresce, tu. Refresce. Deleito. Deleito, como eu estou falando, se ela me faz assim. Claro... Não tem nenhuma diretiva, tu. Mas o pai é que o pai, o pai grande do meu pai, o único que ama junto com ele. E tem Tô reportando para mim Como é que é um jogador de Baseball Develo para Aruba Onde o Major League Baseball Ele manda um Traga um plano Manda um campo Que você pode 3.5 bilhões 4 bilhões de dólares E você pode donar E você pode Como material Como você pode Como você pode Por que você pode Você pode ter uma hora Que clínica você pode fazer Não, porque você pode Lander um campo de Baseball E você pode treinar E você pode Mas como você pode Nós tínhamos três Selecções de Aruba A gente não tem Cova Mas a gente está aqui A gente não tem Para traga o pitch E a gente não A gente não trabalha com o taxa Então a gente tem Coaches são domingos Calvino tem um Pitching coach De Miner League De Minasota Mas na off-season Nós tínhamos Traga um deturro Para a ajuda Porque nós não Trabalhamos com facilidade Nós não cuidamos Para o trem E nós tocamos Baseball Não nos preocuparam A cabeça Mas eu vou Tô na back E nós tocamos Baseball E o custo Mas nós vamos Traga o teu renda Porque eu ganho Com o teu talento Isso é bom Com a gente Corrego E o maior Nós tínhamos talento Sim Tínhamos talento Tínhamos talento Exatamente Agora eu vou Vista na nova Eu não trabalho Com mim Nada Que eu tenho Vista assim Tínhamos talento E isso é isso Participation Trophies Tínhamos talento Tínhamos talento Com a gente Vista Outra Incrível Bota a perra 20 horas E não Bota a trofeio Bota a trofeio É um bordo Bota a signora Mocê Como uma assassinata Você acha que o mundo está vendo que você não é questionado? Não, você está me escutando. Sim, sim, sim. Não, porque você vai de lá, é o tempo que você vai me dar uma perra de uma olhada, vira-me homem, que ganha, que ganha, que ganha, que ganha. Se você está puxando, vai para a minha bobeira, Rami. Você vai dizer, não, Rami, agora eu vou falar com a Calem. Calem, Rami, vai ver se eu não me passa para a Inglês, eu não estou parecendo a correr, de quatro horas de madrugada como eu falo. Ai, não. Se você tem um hobby, é que você está grindo. Vai correr em um fã, não? Sim, vai correr em um fã, não. Vai correr em um fã, não vai correr em um fã, não vai correr em um fã. Mas, é, está a vida com a renda virada. Durante a pandemia, eu vou aqui, eu vou com a renda como essas esportes. Você vai virar com a renda, não vai correr, não vai correr em um fã. Não, isso. Quem é a nossa correr, correr em um fã? É algo ruim que não é uma correr em um fã, não é nada. Amor, bair, só para o bairro. Não é nada mais para a manda. Não, não é mais. Não, não é mais? É uma correr em um fã, não pode correr em um fã. Porque, todo mundo é algo ruim, quanto é bem. Até algum o país falso, vai lá no Facebook. Deu comentar. Não vai comentar. Não tem medo. 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 Se você tem antigo, não vai passar. Não tem medo. Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! Não, eu passei assim. A rua vai para o país para correr baixo. O que é? O cabine era para pegar o F-150. O cabine era chiquito. É net net para o barco. O que eu estou indo para o carro? A gente vai para o máximo 80 km. A gente vai para o carro e para subir novo passeio. O outro carro vai para o mundo. Mas ninguém vai lá. O que é? O que é? Olha a rua. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? No, não é? Não, não é? Isso é pior da minha cabeça, mas se chega um momento que me digam de um doce, tem um doce, não é o que eu digo. Não, eu não tenho nada contra o hobby que eu corro, se você botar as trovas de tráfego lá. Ah, eu vou correr de caminho. Exatamente. Se não me trago um fitz para o papo, eu corri outro, botar o rabo lá. Ah, você vai o rabo lá, eu não. Vai pra c**a. Ah, não, não vai, sabe? Eu vou partir para o inglês, eu vou te dar para o inglês e eu vou te dar para o inglês. E eu estou te dando para o inglês e eu não estou te dando pra mim, não estou a te dar pra mim. Já é o sexto e você está indo. É, eu vou te dar para o inglês. Um dia, um do inglês, um do inglês, não sei o que. Eu vou vir à televisão, eu vou à polícia, uma polícia para uma explicação, um homem que dizia que agora eu vou vir para baixo, um carro não te compara para você ir para. Mas não quero isso. Você vai para a parte? Sim, sim. Você vai para a parte da Renda. Você vai para a parte da Renda? Na Holanda, eu vou para a parte da Renda. Aqui não, não está com ordem. Está bem duro, duro de break, não dá break. Espera aí, vou dar a Lenda. Espera aí, você está com a parte da Renda. Vou começar a ir na tua Renda, como você vai para a parte da Renda. Você não engorou o direito de trocar. Não, não. É o que eu vou dar a Renda, mas eu vou dar a Renda. Só que eu vou dar as suas, eu vou dar uma subbedra. Eu vou dar uma subbedração de hobby, não? Piscamento. Claro, o meu pai vai no piscamento. Uma pergunta mais, uma pergunta mais. Com o béisbol, lutar o aqui na Ruba, se sete não lutar mais em volta? Não é uma vez, mano. E com a bola aqui, mano? Bom, eu gosto... Porque eu gosto de... Como lutar se sete não lutar mais em volta? Eu quero dizer... Eu não, por mim, eu não estou dizendo. Aqui não, aqui não. 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 A gente não gostou da vida. O que eu ia fazer? O que a gente gritava muito, assim eu queria. E aí? Aí, como que acontece? E aí, o que acontece com a minha mãe? E o que acontece? Nós temos a visão, como quem está ajudando, agora você está fazendo algo malo. como um coach um coach é bom um coach não sabe nada como eu entendo? um homem tira um bala malo outro homem me diz vai, eu vou te pôr meus escaldos o terceiro não está bom isso é como meus primos me dizem eu vou te pôr meus escaldos ele está jovem ainda e agora eu comecei a virar uma biel eu estou, eu vou te pôr meus escaldos é uma família ele está me ensinando ele está me ensinando se eu ir, ele vai afetar ele está me ensinando ele está me ensinando ele tem um passador de coca ele está me ensinando dois bolobis, o béisbol, tem um... por um, sim, claro ele está me ensinando quem da nós? Ah, eu, Jean, Calvin, Sandro, dois profissionais. Não são profissionais, não são experto. Experto, se não conhecerem, eu não conheço mais na lista, mas não é profissionais. A classe, a classe, a classe, a classe, a classe. Claro. Agora, quando vem, nós podemos fazer escola, nós podemos ajudar lá. Então, agora eu vou te ensinar algo, agora eu vou te ensinar para o profissional. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar para o que eu vou te ensinar para o que eu fiz. Quando eu fiz um carro, eu fiz um... Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Mas a classe, nós estamos com a campeonato, nós temos uma clínica, mas nós temos que ser separados. Não tem um grupo, não tem um grupo importante. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Você vai te ensinar, isso aí. Isso aí, isso aí, mas você vai mais de mais. Eu soube, eu disse, ah, eu vou te ensinar, porque eu vou te ensinar lá, tem um fio bonito do norte. Então, é muito bom, não? Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a clínica. Eu disse que ouviu, e ele disse que era um sinheco, e ele disse que era um sonho, ele disse que era outro. Eu disse que era o sinheco que era outro. Eu disse que tinha muito e que com ela era essa, e o coach disse que estava com a festa. Tudo isso acontece? Sim. Sia, tinha esta, e tu não tinha essa. Eu nunca tinha nada. Eu não tinha que ter mais tempo, mas também não. Por que portanto isso é o que eles estão indo? Pai de tantos empobres de mãos e... Não, não é só! Não é só isso, não é? Não é só isso. Não é só isso, não é mesmo? Sim. Tem que ir lá contra o que? Com licença! Com licença de mãos. Não vai nos dar pra lá todo mês. Também vai lá. Claro. Não vai nos dar pra nós. Sim, não vai te dar para você. Quase dar pra você. Olha só que lá. Sim, sim. Vai Drume. Que mano que vai tirar 99, vai dar uma alta. Não, 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 não. Mas eu vou dar um cara de imães. Não, não, não. Coja. Coja. Ai, coja. Não, a vida quer dizer. Nós, tu não vês valor. E muitos não tem mais, mijo. Não segue um programa, mijo. E nós tocamos a parte e muitos não tem talento. Nós somos para ti com ajuda, não. Então, a minha gente faz um programa. Tu costas dirigir para firmar um time de imães de basebol. Vai para esse monopolo. Estou muito segura porque a minha escola está firmando. Mas é um scholarship. Uma coisa mais boa é que a minha escola está 20 mil por ano. Você pensa, ok. Eu estudiamos um scholarship. Mas a minha mãe tem que pagar 4 mil por ano. Estou estudando para fazer um basebol. 4 mil para a Universidade da América. Então, por isso, eu me disse, bom. Se eu fiz um scholarship, eu tenho que performar um pouco na escola. Claro. Se eu fiz um professor, eu fiz um 4.0 GPA. 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 2.0 ou algo assim. Sim. E... Agora eu fui de Holanda até. Os dois anos passaram. Randolph de Dream World. Quatro anos. Passaram no campo. O meu pai, o 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 pai. O pai, o pai, o pai, o pai. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. O pai, né? O pai, o pai, o pai, o pai. O pai. Ajudando várias boletas. Senhor. Dogebra bonita ali, o pai o pai. Quando nós sairá no Traωνinha para USAR, se mantém um balache. analyticalamente todas as vinagas. E passaram aporte vs Bande e jog殺am. Os dois obriguppos sabem de Krud Sung. Mas um time conseguindo um equipo com os neptunas e as pessoas significantas... É periante um time de conhecimento do membro de Coreia e o time de conhecimento. Acho que não é isso. E se você achou um tempo muito diferente com a companhia, com a companhia da Coreia, com a companhia da companhia do Japo ou da Itália. E com a bolha daro em seguida. Uma experiência. Sim, sim, sim. Bem direitinho para você, se não é um placa, mas se você levar o passeio aqui, você chega aqui. Sim. Mas caminhando para Roma. Sim. Então, o que falta para o puzzle é completado, para o bolso, mas não tem... Mas a mãe não quer uma firma o bolso de bolso, não? Porque se chega, não quer para não ir para o bolso de bolso de bolso de bolso de bolso de bolso. Porque para não ir para o bolso de bolso. Não, porque o que falta para o bolso de bolso de bolso, é só como mencionar, é nós e... E aí, é próximo. Se nós... Lanta é... Fui na chão de béisbol a Rubiano, nós vamos ao Brasil para o Béisbol, como você conhece? Porque os dois amigos que estão em casa, os dois amigos estão conectados com os outros. Mas nós temos uma boa parte do time de Holanda. Nós temos conhecido. Sim. A gente tem outros times de escolares, A escolares tem alguns de jovens que estão nos ajudando, porque eles nos ajudam em uma escola. Você não é que eu quero mencionar aqui, que ele é o que 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 é a escolares? Sim, o que é o que é o que é a escolares? Sim, o que é o que é o que é o que é a escolares da Texas de São Domingo. E se você achar um pichinho, ele era o rook e bol do Minnesotão... A gente não tinha que fazer isso aqui, né? Não, tudo não funcionava. Porque na verdade, você sabe que a gente tem um tipo de clígula... É que tem uma porta grande, de vez em quando... Mas depois de dizer que o papo, foi que foi um depósito... A gente não sabe que o que você faz, mas não sabe o que você faz. Não sabe o que 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 é o que você faz. Não, não sabe. Então, para você fazer o que faz a Jazz Glof, Trava o Jays Glove para mim, eu disse que ele era um jeitiro, o comando perto do meu nome da Glove. Porém eu não queria que ele me perdi. Ele pedia, assim, uma Barragem em um grande bunche, mas quando eu tinha vindo, eu mandava o Jays Kyle Glove, o single Kyle Kats que hipotgart, eu não podia mandar mais se eu não pudessei assinar o meu nome da Glove. Então se eu passaria, euitus um Glove no nome da um Big Leaguer, Habana o Glove, que é Glove no Big Leaguer. Então, você pode me apagar um pouco de empurro, então vai ter uma vez agora. Basta, boa, boa. Isso é um par de palas. Vocês não podem apagar com o jogo, mas não com a basebol, mas não... Estou aqui. Não tem nada de vergonha, eu já estou aqui. Estou aqui. Não está aqui. Mas não tem o fio que tem mais o fio. Mas isso vai atrás com a fio. Sim. É isso aí. para toda a gente que vende, sponsor donar algo, se você não está fazendo o que é o sponsor pedir o sponsor não deve dar mais, você está acabando com o dinheiro, mas o sponsor não deve dar mais, você está acabando com o dinheiro mas o sponsor deve ter dúvidas de dar em outra pessoa você pode fazer o nome da indústria completo? completo, então senta para o corsoiro, duvente para o plato então o corsoiro tem um felo de santo, mas você está... é um uniforme mesmo, é um design de uniforme eu tenho um amigo na América que tem companhia de uniforme eu tenho um uniforme barato, como é isso? eu tenho um uniforme de lay-away, eu mando buscar 8 equipamentos, 2 equipamentos para cada equipamento eu tenho que pagar pouco a pouco então eu tenho alguma coisa assim, eu tenho um felo, eu tenho um bar eu tenho essa placa, eu tenho que comprar na porta eu tenho essa placa, se eu gasto 20 mil dólares no uniforme então eu tenho que pagar 2 mil dólares 3 mil dólares no outro semana ou assim mas eu tenho que pagar eu tenho que pagar eu tenho que pagar um uniforme novo, eu tenho que ter mais ânimo mais resultados também mais, 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 mais então eu espero um dia para você conseguir então eu te digo, é claro que eu não quero pagar para você mas o que eu tenho que pagar eu tenho que pagar que eu tenho que pagar eu tenho que pagar um time de desfair um fator de luta, todo tipo de atleta para você ou um Além dos vídeos e um artista é um stand conditioning coach para o básico é um programa um programa qu需要 para o básico é um programa para o básico e depois eu te ajudar com o deporte não? Sim, mas você tem um gem que você tem um acústico para fazer um comitê olímpico, quem você tem que competir a fuga, você tem que treinar bem. Tem um gem para um ano, você paga alguma coisa. Você tem que ver se você tem comida que você tem na terra, você tem que ter... Gênera a placa, o banner, né? Banner, você tem que estar lá na América, você tem que vender mais caro como é. Mas você tem que colocar um borde no campo, você paga um borde no campo, você paga um borde no campo, você paga tanto. Mas vamos ter 25 ou 20 por um sticker de memoria de uma bonita, uma bonita e uma coisa... Tem algo. E ajuda a pagar suas coisas, óbvio, perfez... Que custa esse tempo. Sim, sim, sim. E este é um novo em Islâmia, para dizer que há ninguém a encontrar, não é? Um cara com gente para a gente dizer que se vai me chamar de link. Um cara com gente. Um cara com gente, o que vai ficar falando isso é um dedo. Ah, mas então... Um, não vou fazer isso, não vai ficar com você. Também. Então você tem que ir na placa. E a outra vez é o Sport Tourism. Sim, o Sport Tourism. A família não tem que ir, não é? Quem é que ir? É, não, não, não. Mas tem um U18, então, vamos lá. Eu vou lá, 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 um amigo que vai lá, eu vou lá e vou lá, eu vou lá e vou lá. E tem um U18, um U18, que é um travel team de Atlanta. Outro de North Carolina, outro de Baltimore. Um, um, uma Califónica. Connection Day. Tem um hotel, tipo, ajuda,帶iai ajuda... É um organismo grande. Se estás buscando confiância com a pele, mas... Tudo isso é importante... Até hora que é tudo esta. Outro homem Provao deu o papel de Vancouver ersten works. Se eu, quando você está aqui, você está com a pasta, não tem uma placa de cor para você. Você diz assim, ok, não é o que você está aqui, mas não é o que você está aqui. Mas uma grande cerveja, uma grande cerveja, uma grande cerveja. Então, o Baseball é um estresse, um estresse que eu tinha aqui. E eu disse, não é um buyback, não é outro hobby? Não, eu fui para uma barra, eu fui para um barra, eu fui para mim e eu fui para uma barra e eu fui para você. Ma clave? Não sabe se vos fazer uma bicicleta. Eu não sou tua geração de momento. Você pode fazer uma bifinada, para a gente não dá uma bicicleta. T silent either. Bom, eu quero ir pra ferro de mezzo ali com o meu tempo aí, porque é a minha mãe. É uma mãe que eu tô com mamãe. Ai, mãe, eu tô com mamãe e vai me cansar de mim, eu tô com a perra, velho. Ahahahah. Viu? Não, não sei se eu estou com a perra. É uma mãe que eu tô com a perra, mano, e eu tô com a perra. Eu tô com o meu homem, mas não sei se eu tô com a perra. É uma mãe, eu tô com a perra. Não, não sei se eu tenho aqui. Ai, coi. Então, a outra vez, nós vamos fazer um monte de piscamento, quando você começa a com essa bebida de chiquito acaba de botar a pizza aqui embaixo? Eu sou de Jesus. Eu sou do meu jovem, e aí eu sou do meu velho. Eu sou do meu jovem 4 ou 5 anos atrás. Eu trouxe uns 4 ou 5 anos atrás, mas eu sou um filho em casa. Eu tratei muito perto, quando eu entrei em escola. Se não fosse uma pessoa atrás, eu trago que a minha mãe. Eu sou do meu pai. Os meus filhos não têm uma mão e dizem, nós temos dois diferentes. Todos os meus filhos de mim. Sim, sim, sim. E quando eu trago de um pôr, Aqui eu não vou dar papel para a mulher, mas eu vou fazer duas mãos. Sim, sim. Então, eu me tirei, e agora eu vou piscar para mim, eu vou desconectar. Eu vou pagar meu telefone, eu não estou nada no mundo por duas horas. Ok. Eu vou beber, eu vou passar o pé, eu vou piscar. Você ainda vai negociar aqui? Você está fazendo com o turista? Sim, eu vou fazer um charro com o turista. Mas quando a pandemia passa aqui, eu vou abrir ainda. Ok, ok. Vamos abrir o bag. Ah, eu subo de amigos,ратão pedi-me, pague gasolina. Então, eu não conto que ninguém todo com alobado, eu digo que se você tiver quanyo e cerveja, já que em uma cozinha. Ah, eu saí com barra e se calharam a gasolina. Ah, eu vou pagar o copo. D...... Maneiro, Fodri. Digo, barra. Você vai e fazendo um dia o mar. Ah, vamos. Vamos passar o dinheiro. Sim, sim. Como é que a Congress aí leva a mincer? Nós vamos décimos de doze e estudar. Não está planejando um dia, não está saindo de pão bairro. Wanda, 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 Wanda! Quando vai dar no dezembro? 2x3 de dezembro. É, mas eu disse, eu dei 4 botas em Venezuela, eu estou buscando comprar 300 arubas, 64 botas grado em casa. 4 botas grado, 4 mil galões de gasolina. E 8 mil galões em casa. 16 mil galões em Malivir. 64 mil litros de cupada. Vamos colocar ali de 250, 64 mil litros de 250. 74 botas em solo. Na gasolina, na fuel, na diesel. Imagina a gente com a bing. Não tem, não tem bebê. Não tem que pagar hotel, não tem que comprar balajor, não tem que comer. Não tem que ficar com a família quase seguro. Sim. Sport to Rio, sim. Porta local também tem que pagar a gasolina. Porque no dia, no dia, não tem que pagar. E os 3 botas grado em casa. 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 Vamos lá. E os 2 botas grado em casa. Olha, olha. O que é que é meu? Sendo depois um charity. Ok. Sendo depois um charity. Em 2021, nós vamos comprar um dono no sábado. Nós vamos pedir bem essa para... Para nós reintegrar os nossos. Para comer. Para comer. Para dormir para ir em banho. Para dar um porcinto em banho agora. Sendo esse meu dinheiro. Para vir aqui, nós vamos buscar o Michael. Vamos trabalhar agora. E nós vamos ter uma para vir com um par de companhia. Para ir com um apoio de nós. Quando chegar. Eu quero trazer basquete para a gente com menos recursos, para ter tempo de Páscoa e comida. Temporada de Fiat, sim. Esse aí nós estamos trazendo aqui. Eu tive um meeting de alunos com a Ata. Depois, eu me sinto com o meu porto. Depois, eu me apontei com muita mulher que encarguei com o estilo de roupa. Para ter uma ideia. Depois, eu vou comprar, com o overseas, com a ferro. O que mais é o meu ponto? Com a ajuda. Com a ajuda. Martín. Tu, eu estava aqui com a ajuda. Ei, você está sem florinho, mas ela quer dar segura de florinho para mim. É algo. É algo assim. Sim, sim, sim. E agora eu me apontei mais, aí eu falei, ok, gente. Me deu dois sem básquetes. Três sem básquetes. Não tem uma coisa assim. Esse é o processo. Mas aí eu vou começar a trempar. Eu não gosto de trempar. Eu vou guardar o último momento. Sim, sim. Não gosto de trempar. Qual é o tempo que está entrando aqui? Não, eu sou. Eu pedi dentro de cabeça. T-shirt com trofeio para... Tu não me disser, mas está entrando aqui. Está quase claro. Segundo o prêmio basta grana, eu vou pedir então. ntePlus com milhas e sim, também comabs двух milhas Quando tem mais cinco milhas Então com Ameriam está dez milhas em sete milhas maitos um e fevereDo Frame. doctrine a teoricinha. Boca foram passing. Ah, não tenho uma organização pra estar bulunado aqui. Eu vouкивarei. Não estou falando aqui no finalists, Jesus Uranus. Isso mutuou, então falou entre três minhas. Com orgulho aqui. Bom, agora é um terceiro bisco. Bom,�, entre dois ou três lhes da vida finalista... É um male que se fosse ghosts. Mas seria bem, não me espere... E o 93 é boa mesmo, sim? Mas não é carne, não é? Sim, não, não é dica, não é dica, não é dica. Mas a roupa é o último ano que não vira como conservativo, catch and release. Mas botar uma torneira, não tem que entender bem. A UOC se entender bem, você também vai promover a maneira de governar o Bobini. Vou dar um mal em dois e pico quilos. Não está parado, não tem um, não tem um. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu não posso... Na luzes, na luzes. Ah, ok. Mas eu não posso bem com tudo... Não é de pico tudo, mas não é de pico, mas não tem mais pra galera. Você continua bem? Sim, você vai picar. Então você não vai ter headquarters de competência. Não, não tem mais competência. Como se tem uma banda, que... Eu tenho quatro bandas. Dois dias sábados, dois dias domingos. Eu tenho um DJ sábado, um DJ domingo. Ah, o que você tem dois dias pra começar a picar? Um dia com o jérômino. Ok. Dois com três. Então, é um Pico mais grande que você ganha? É um Pico mais grande que você ganha. Pra regra, um Pico mais um Pico mais um Pico mais um Pico. Agora, que quando nasceu, o Guarro com o Yellow Finn, com o Guarro com o Guarro. Você tá mais que lá. Ok. Foram 80 kilo Guarro de barro, já sabe? 60 de domingo até 40 kilo. Ah, ok. Se você já tá mais roupa, a bagar letra de cor de Guarro. Ah, ok! Ok... Quando tinha um больше técnico, agora esapperam. Sim, o Nutella Guarro pesquisou bem diferente do Guarro. Ah, ele sabe onde tem a cor coisa? Ou se pegaram um Blue Bar, então, você tá me chagando! Então, se eu vou tirar de baixo, se eu vou tirar de baixo... Mas eu vou tirar de baixo? Ah, eu vou tirar de baixo. Se eu vim com esse, vou 200 libras, ele é desqualificado. Ok. Mas se eu vim com esse 200 e 20 libras, eu vou esperar. Vou esperar, vou pegar mais um pouco. Vou pegar o Jassá, vou pegar o Blue Marche no domingo. Ah, ok, ok. Estou um, estou um. Ok, ok. Ah, eu vou marinar de baixo, eu vou pegar o Justin Kays. Não, não. Eu não sei o que, eu só vou pegar. Não sei o que, eu só vou pegar. Ah, ok. Então, isso vai ser algo, isso vai ser algo que eu vou pegar. Você tem mais de quem está passando, ou você está aboçando a cena? Não, eu não sei o que está aboçando a cena. Porque o Varadero foi lançado em Oktober. Muitos de A-Club foram lançados em Oktober. E se eu não me perguntar, eu vou chegar em Oktober. Eu tenho três marinas grandes com o Sting. Então, eu vou chegar em Oktober. Você vai fazer outro? Você vai fazer um time para mim? Ah, eu tenho um time para mim. Eu tenho uns dois, eu vou pegar. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Tem mais uma hora para mim fazer uma vez para mim participar. Eu vou fazer um time para mim. Ah, ok, ok. Tem mais de novo. Tem mais de novo. Tem mais de novo pra mim na América? Sim. Eus de novo pra mim na América. É como mesmo eu vou pegar em Barcelona, Rico? Hum. Está bem fechada. Ah, ele vai bater bem na frente. Não estou bem fechada. ASim como a China! Isso é psihismo. Sim, é barato que é isso. É isso aí. 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 Profissional, bebê, é isso aí. É isso aí. Por que você me deu? O que você me deu? O que você me deu? Tá, tá, papé, cúme. Ah, eu não. Mas eu não sei. Mas você sabe que tem diferentes marcas que servem no mundo, ou que o robô vive no mundo, tem diferentes marcas. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Agora eu vou ver o robô, mas você tem uma marca que tem um especial para lá. Sim. Mas você não pode dar uma norma. Porque assim eu não vou baixar, mas assim é melhor. Ok. Tu gostas de... Um técnico. Um técnico, né? Um técnico. Mas agora com o UV, tá passando a bola de barra com a bola branca. Bota preto. Tu recorda que tem um problema. Ele não bota o branco. Bota assim algo. Bota assim algo. É, bebê do profissional, quer não? Não da beisbolista profissional. Bêbedor profissional, cara. Biscador, beisbolista, bebê do... Não, 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 não. A muita coisa é ser beijos. É, bebê, menos tempo. Bota um meio língua. Bota, não. Fala, não. Fala, fã, tu coi. É não se me deram, fã. É não se me deram, fã! É não se me deram ainda. É não se me deram ainda. É não se me deram ainda. É um língua futuro. É um língua futuro. É uma língua muito. Fala, velho amor, velho. Ok, ok. Eu vou mencionar com você que você fez alguma competência, cara. Que coisa que tem diferente de você ou não com o base, cara. Mano, você tem, cara? Olha, eu queria pensar que a beleza é realmente te dar. Mas vamos fazer um grand slam trofeio para ganhar R$25,000. Vamos fazer um maje, um picudo, um guajo e um connofez. A gente vai ganhar R$25,000. E não vai ganhar. Mas a gente vai subir por R$3,00. É uma pesada aí, né? Quando a gente vai fazer o primeiro, a gente vai ganhar R$2,00. E a gente vai ganhar R$2,00. A gente vai ganhar R$5,000, mas a gente vai ganhar R$5,000 e a gente vai ganhar R$2,00. Agora eu vou ganhar R$5,00 e a gente vai ganhar R$5,00. O que tem preço para Killingman e para Marlin? A R$5,00? Não, não tem problema muito. Se não tem problema, eu vou estar aqui com a minha sala. Depende de onde eu vou vender, de onde eu vou vender. Ok. Então agora eu vou comer Marlin e não vou ganhar isso. Não vou piscar e não vou comer isso. Ah, eu vou comer tudo, mas o mais favorito para mim é picudo. Ok, ok. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou pegar um sanduíche. Então eu vou comer três reservas e me acertar com... Com... Estimperado. Com o mar. Com o mar. É muito bom. Olha o... Tem gente que gostou quando fez... Tem gente que gostou quando fez... Tem gente que não conseguiu. Tem gente que gostei de de... E aí vamos, vamos, vamos. Só para me ter piscos de mesmo quando, se tem wasabi com sozinha ou soja, Corta com o mar. Se viaja. Não, não é, bagana. Liga, quinta, corta o ar, corta o ar o bloco e baixe no wasabi com sozinha. Aí ó... Snacks! Snacks é um boto. Aí ó... Agora eu diria aí, quando vai ter o total da Premier aqui? 78 mil 78 mil O que eu tenho tempo para dormir? 3 mil forneira inscrição Para votar Para votar Ok Então eu tenho um prêmio De piscar mais grande O Wajo mais grande Para 2 mil O Margin mais grande Para 2 mil E o Yellowfin também E o Amount E o Amount Amount mais grande Ok O Margin só está O White E o Blue está 1 1 Sim Sábado e o Domingo O Sábado e o Domingo O Wajo mais grande Vamos colocar O Fully Weekend A boca de Wajo 48 quilos A boca de 2 mil forneira Plus E o Paz Você tem chance de ganhar A categoria de O Wajo O que é o DS mil O que é o Como você tem que ganhar A categoria de O Wajo O que é o 1 Wajo mais O que é o mais grande O Fully Caminado O que é o 2 mil Forneira Mas não é uma categoria Mas não é um placa Ah ok O que é o Domingo Não é uma categoria O que é o Domingo É o que é mais Mais pagãos Claro Lá Os os meus E já sabem O que é o Domingo É que eu queria Para um bote Para me disfarçar Porque é ele Ok Ok Eu vou ganhar Pede um prêmio pra você. No domingo, eu coloquei um pouco mais fanático para me informar. Tudo isso aí não me diga. Claro, eu quero ser leite, não? Você não tem que ir mais para interagir com o treino? Boto, boto, boto... Que fecha, tá? 2 ou 3 de dezembro. Tem um motivo de combater 5 de dezembro, season? Eu quero ser a última coisa em São Paulo, de Mundo e Piscamento, e virar grande, então eu coloquei em São Domingo, em Porto Rico. Isso aí não me quero. Ok. Então eu coloquei em 70 ou 80 dias, mas eu coloquei aqui com o Jordan para você. Tem um monte de piscamento aqui. Também? Tem uma placa com esse tipo. Vai com o Jordan? Não. Ainda não. Vai com ele. Qual é a pessoa, atleta ou o ator mais famoso vai com ele? Não, não sei. Temin Boa, Jennifer Lopez, Bruce Redes... Vai com o seu número? Vai com o seu número? Não, não. Mas isso não é fácil para o atleta. Dole de cabeça. Ele vai com o baseballista. Ele vai com o seu número. Ele vai com o meu amigo, ele vai com o seu número, ele vai com o seu número. Ele vai com o seu número. Ele vai com o meu amigo. Alex, Alex, você gosta de tempo, você gosta de tempo. Não tem um curso para o seu tipo. Mas ele vai com o seu número. Ele vai com o seu número. Ele vai com o meu número. Ele vai me chamar. Ele vai me chamar. Ele vai com o meu número. Ele vai com o meu primeiro Planet Hollywood. Ele vai ligar? Ah, Planet Hollywood. O meu nome é o Brasil. Ele vai com o meu nome. Ele vai em Baltimore, ele vai estar aqui. Ele vai ser no Rube, Wesley Snipes. Tudo bem? Camion Diaz. A Marcos com o Diário. Muito bom chego, no René Famoso, nunca? É o que eu quero fazer! Para a câmera pagar... Porra, só assim? Isso você! Pague a câmera! Liga limpa! É isso aqui a passagem! O mundo me dá pra conhecer Mel Fanta Mel Fanta... Bem escutijê! E tá bom pro alí. E tá me dando pro alí e terei pro alí. Mas eu terei pra ver isso! Não, ninguém filma assim na minha casa. Não, ninguém filma assim na minha casa. O barco não me dá beba na minha casa falando dele. Ele tá bebendo, eu sou com você outro. Ele não gosta de brinca, brinca MMA. Ninguém ainda falou dele... Conho! Nós não falamos em MMA, quem ainda brinca de alguma coisa? Ah, porque é... Rachelevas. É, eu também não falo dele. Eu quero que vocês dizem. Eu me lembro de um vídeo, mas não esqueça. Aí eu deixei para o dinheiro. Até a coisa que ele montou o futebol. Eu ainda me lembro de caro onde ele veio. Eu não sei, agora eu fico MID FUTBALL do Baltimore. Muitas outras coisas ganam do LACER, não tudo. Eu lembro da outra pessoa que ele realmente всё ganou. Como ele faz o rei com o rei, ele faz o Boxer. Ele foi em Baltimore. Ele estava em Heavieiweite. Ele estava fazendo o rei com o rei com o rei com o rei com o rei. Ok, ok, ok. Ele ganhou o que você quer que seja com sua suerte e tudo isso. Ele estava perdado. Ele vai voltar à frente dele. Ele vai ter rumo que ele ganhou, o campeão da primeira vez. O próximo play, ele perdeu. O que ele está fazendo? Haseem Rahman. O que é que ele é? Haseem Rahman. Ah, o que é? Ele. O que é ele? Ele foizer em um abraço e ele não era mais grande. Logo hoje. Kiko. Ado, big, grande. Ok. Como você me dá bom, mano? Ah, vou raiar a bola? Zero, zero. Não está suave, não está suave. Ah, vou raiar a bola. Um ashtade de glas para o Vidal, mano. Algo de Deus. Ah, eu não tenho chance com a chata, mas o cachete vai ligar. Não, Ado. Tu é... Ei, tem beleia... Beleia... É 50-50. É cair mais kanks para o Vidal, mano. É cair muito duro. É cair da beira Vidal, mano. Sabe o que passa. Isso. E um é de bo... Ih! Lá da coa caí. Venga, mano. Nós fomos a rondar. Ei, ei... E conta como... Eu não sei quem da quem, mas eu não vou bisar tanta coisa. Vamos balotar? Não. Ok, ok, ok. É, mas eu tenho que vou a boca e botar, sei lá, para o dia, com costo virando, eu tenho que ligar no cuchinho e coitinha. Arma, sei, sei, sei. Ando passei nada duro, né? Onde passei nada duro, né? É... Ei, whatever. Cê, 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 cê. Evitar, evitar, prevenir. Cê. Ou, besides... Piscamento... Que tour e charity tá? Ei, eu vou me perguntar, Eu vou te perguntar, porque eu tinha uma placa que foi, mas eu tinha alguém que joga, que foi, se tem um beisebol, eu tenho que sair doro. Ok, ok. A turco vai atrás, não é? Não, não. É que eu estou aqui, cara. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. 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 E aí tu não tem que ir pra ficar com a time, que eu sei. Ok. Mas olha, eu também tenho um time de Leta League, eu não sei se você tem que fazer o Leta League, mas eu também tenho que fazer o BoiBosso. Claro. Eu sei porque é guapo, mas a gente não está chegando. Se você sair dos cinco, você sair dos cinco, mas... Agora eu estou jogando. Agora eu vim em Dezembro, eu vim para ver se a gente não vim para fazer o BoiBosso. E vai para fazer o BoiBosso. Quem é mentor, se eu fosse fazer o Béisbol, tinha ganas de voltar. Então, é assim que eu não me prometo amor. Claro, é instalado em mim. Eu não me quero, me ajuda, eu me saco para ajudar, é obstáculo. É quando o meu carácter me está... Eu não aguento com o loco de gente. Ela me deixou o problema, ela me deixou o problema. Então, está o que está. No final do dia, está bom mesmo. Um double-legged short. Está, está o que está. Eu me saco, eu me aviso algo amanhã. E minha mãe me avisa, desfigurado, eu me disse isso, você tem que me bite me no ar amanhã. Ei, xerabos, man. Ah, sim, é verdade. É momento, eu me aviso o que eu penso. E... Se você está bom ou não, eu me aviso. Ah, sim. Se você quiser, eu me aviso o que eu penso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Esse que é isso aí. Aqui com a dona twin. Esse é que fica muito alto, 2023, değiş Kiún. Meu irmão, não sou bravo. Bom conosco. Bom joining no set. Mas você não conseguiu, você não gostou. Não gostou do papo de uma recota. Não gostou do que sim. E eu falei no Barbando, mantem as pessoas. Muito bem... sim... Mas se todo mundo é curtir 80, mais invenienso não se procurar. um cara que nunca foi subido mesmo. Mas, em algum momento, em um coach. E ele disse, o cara que está tremendo... O que é bom? Estamos em um ano de segunda. Vamos em um ano de segunda, a gente sabe que é bom. Então se você está bom ou se você está mal, se você está mal em um homem. A parte do pai não importa, Rock. O que é que você diz, você vê um grupo que você gosta e um grupo que você não gosta. Mas eu não quero esperar. É um sonho. Sim, sim. Mas a manhã também precisa comer um bloco! Estou com água e água! Também vou mandar! Também vou mandar! Pai, eu pego pra mim! Eu vou... É, manda a nossa... Quanta, tá caindo? Uma vez de cinco minhas, de um bocado. E não dá pra pegar, né? Se eu me diga o baisseram, eu tô baisseram, Se eu botar o hominho e pisar. Qual a passa? Bom, como é né? Ah, eu vou te cobiça. É. Não, nice, nice, nice. Eu vou... Nice. É, 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 é... Agora eu vou te cobiça assim, Que jato eu vou te cobiça. Não sei se eu me disseram, é, é. Ou seja, eu te viço não me dar. Vou lá. Vou, não, de beisebol, de uma mulher, se não vou poder identificar como uma mulher, de uma mulher, e rir... Vamos lá, olha, coisa passa. Se eu compro a cara, a dar uma pena... Sim, eu tô passando o caminho da passada. Tu camina na bunda. Que nem e a marinha que eu tô passando... O cara que deram prove seu ponto. É lá, é a heavy... Aham. Aham, sei a moa. Cinco minutinhos. Ele chegou a morrer, lá vai kivar, tu recorda! Você sabe que faz um bobe? Bira, homer, back to the side. Bira, homer, back to the space. Porque você vai com a poker, você vai com o torno de mulheres, você identifica como mulher e ganha de um c**o, Bira. Isso é louco, mano. Vem muitas mulheres que passam mal na escola, na universidade. Na América é uma história grande. Isso é uma história, não? Aham. Sim. Da categoria homer, um pouco ganha. Vai indicar uma mulher, vai ganhar todo o regalo. Sim, vai ganhar todo o regalo. Então, agora que vai empatar, muitas mulheres para campeão... Não, você não é cober, não é que é homem coberta. É homem, mulher é uma história. Não, não é uma coisa com a preferência sexual, mas eu não tenho que dizer que... não quero dizer que não quer puxar no trono. Eu sempre, não sempre... Eu sempre penso que o joão entra em uma categoria nova para nós. Exatamente, mas você está transgênero e você está sobrando, transgênero e tudo, claro. Mulher contra biológica e fema, biológica e mãe contra mãe contra mãe. Não, não, não. não sei que eles não sejam bem. Não tem de 5 mil, não tem de 5 mil. Não estamos discriminando quando eles estão em casa. Não tem como discriminação. Não tem que ser que eles não estão com a mulher. Não está com o letério de falso, não está com o co. Ah, hoje em dia, é um boteco contra. Boteco contra. Boteco contra um homem, boteco contra um homem, Boteco contra um homem, ah, boteco contra um homem. Ah, boteco contra um homem, é Não é um gays, um gays gay. Você é gays gay, tá? Sim... Ah tu vai e pai e pai vai cá escondendo, eu sei, ele pronuncia. Sim... ...eu não te apreço como um ser feminino, tá? Tu sei me tem problema con ele? Ah, eh... Não, mas como é que eu vou falar? É, mas o que o cara vai buscar e vai, você tem que estar morrendo até o outro... ...te canto de filha de coi em coelho de alguém andei a roteiro. Estou com pouca cerveja, não sei poder não... ...eu não sei... Noooo... ...eu não sei... Eu não sei... Eu não sei bui... Não te discriminando... Eu botei com o Bissa, de Bia, de um transgênero. Se eu me quero da Cuba, eu vou botar ele. Self Choice. Pero... não ore me diga a casa! Estou passando com a grana e com o Divo. Noooooh! Ai, dai! É um fair fight. É um fair fight. É um fair fight! Nunca te obvia a sua... Um e ele está saindo de casa por aqui. Ah, porra! Me tá saindo de casa. Você tá vai vir assim, coño? Que botar aí a poder... Botar aí a força... O único que botar aí fora... O que? Crise seta. Crise seta. Crise seta, assim, né? Assim, assim, né? Pissar mais de biajo, né? Pode co-pissar. Não, não, não. Não, não. O Ladyboy. Isso, senhor. Bom mesmo, mais uma Tailândia. Jolibra, Jolibra. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que eu disse? 80% de nada. Não, não. Não, não. Não, não. Eu preciso de certeza. Mas Donald Trump, pegando um bairro. Bom, sabe? Não, não. Não, não. Não, não. O que eu disse ? Não, eu sei que eu aby no seu amigo que você está gay, lesbiana, tanta gente que é normal. Essa é a referência da outra. Como é que eu acho? A minha não saiu com nada, tranquilo. Minha não saiu com gano gay, ainda a papo cheia do anoche pra ficar louco raro. Peraí, não seria meu peito, cara. Não é o que eu acho que você vai se virar gay? Pode, nunca é mentiramente. O que eu vou pensar que é gay? Não, não, se você vai morrer, você vai morrer. Não, 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 não. Não, não. Se você morrer, não morrer, você morrer com outra pessoa que não está feliz. Porque se você não gosta de morrer, morrer com outra pessoa. Não importa. Fiz lá que é. Tem que não tomar o seu, não guarda com ela. Não fico. Se tem gente, não pode parar quieto. Não tem que ficar louco. Não tem que bater no smulho. Sai, tá, é o de mento que eu tenho. Ai, ai, ai. Vamos ver. É o de mento que eu tenho. Amanhã, um piscamento. Amanhã, um pessoal, eu falo para mim. Eu falo para mim. Não, amanhã, amanhã. Alguém, você se que o capitão está exigindo pelo lado do 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 lado. Aí eu falo para mim, o Obrigado e eu falo para mim. Eu falo para mim. Mas se você tiver viu o que ele vai ficar, você vai dar as figadas? Sim, se ver se quando? Você vai falar, vamos ver? Mas se eu falo, sim. Agora eu falo, Seata é o lugar que eu vou seguir, vai ter jazz club, o que é? Ok, ok. Ah, você já está? Vamos mencionar jazz? Vamos mencionar rock, country? Blues, jazz, rock, country. Jazz é tranquilo. Tem lugar que vai ficar um, depende de um. Seata tá bom. Por algo que você quer. É, mas está indo. Seata vai ficar um lugar que está em base. Ok, ok. Então tem live music, live jazz, live blues. Aí toca saxofone, o que é? Não é? Fui um outro treco, aí eu tenho que ir para um alternativo rock. Dos costinhas de seta. Aí eu vim na sala. Se eu derrubo aqui, eu vou ficar com um lugar latino que vai ser. Seana, das seis, doze, e eu tenho. Então, eu ainda estou aqui. Então, eu entro, sabe? Agora eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não entraste nada, ou só? Eu não entraste nada. Eu entro o que é. Eu tenho que pagar banano. Eu tenho que pagar o meu amigo, eu tenho que pagar 6x7 reais. Eu tenho que pagar 6x7 reais. Eu tenho que pagar hotel, eu tenho que pagar banano. Não. Para que? Para que? Me acompanhar, bro. Para que? 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 Esse é o seguinte, mas tu chega dentro, vamos dizer, é de Skinny, tu papap, me bate conhaque, whatever. Tu gosta, tu gosta. Mas eu tô bebendo, tu gosta. Cê é do cobo, amigo. Tu tô bebendo. Você não tem experiência com o Boudin não vai começar aqui com o nome? Sim, não. Eu tô bebendo. Na New York tá full diferente. Eu tô bebendo... Acho que eu não gostar, eu tô bebendo com o pai e o brother com os curdinhos. Não sei, tá gostando? Eu tô bebendo 3p. Então, a minha rica me curava umas vezes, uns dois e meio. Mas adapt. Não é, não é? É, tá, 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 tá. Tanto de álcool, rapaz. Vem me de café no tarde, eu não vou dar uma hora e me dá. Eu quero pra ver um coma, eu quero pra ver um coma, tipo, em Cuba então. Tá, com o general, mano, a Ruba, mano. Como tá aqui que vai, pra fazer o negócio, tem que ter texto aqui, meu amigo, tem que dizer. Eu não sei, mano, eu vou te pedir um cara, eu vou te pedir um amigo, eu não te chamo de saída. Eu vou te pedir um cara, eu vou te pedir um cara, eu vou te pedir um cara aqui, mano. É o que está. Este é um país, eu não estou com medo de comp, mas é o que está. É o que está. É o que está. É o que está mais alto do mundo. É para o chiquito que não faz. É o beach, não é? É o meu amigo do mundo, né? Não, é o beach do mundo, mas eu não sei o beach do mundo. Ah, a Ruba está bonita, verdade? Bahamas, o beach é mais bonita do mundo. É, é. Garantizado, não sei, 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 não sei. Não sei, não sei. É tudo mais bonito do mundo. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Mano branco do mundo, beleza, beleza, beleza. Aí a Ruba está bonita, é o Santo Blanco. É uma coberta bonita. Então, você recorre a roupa, um dos melhores bichos do mundo. Mas para quê? Eu não sei. Ou seja, até São Martins, Corsal, Bonnero, tudo é bom de... nós tudo é bom de Holanda. Mas Corsal não é caro com a roupa? Corsal não é barata, gente. Não é? Mas não é isso, é isso aí. Não! Não, não é? Não! Para mim... Não é? Parece que você tem vendido. Vamos ver se o Vinícius D. E eu falei, o que vocês tem que fazer uma comissão para mim... Não é bom! Se você tem que fazer uma comissão Ah, a mitad 13 é o meu papel, Paulo, é que tem aqui, a mitad 70% do Charlie Foundation. Tem motivo de que a mitad pedi o reto de ver, porque não é com a mitad 13. Vou trabalhar no Zuc e agora vou te dizer, ok, se eu for. Mas agora, se eu for a cidade, está todo mundo, diz como eu mando a fundação, mas assim eu vou me enviar para a placa para me dizer, tem aqui, vamos lá, a minha fundação, é todo mundo que é placa, vamos. Não, mas que não, mano, que é isso? Como é que é? Você me diz, mas eu vou começar a fazer algo, você me dá uma chance. Só que eu vou começar a fazer algo em si eu for. Não, 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 eu vou começar a fazer tudo. Não, 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 eu vou começar a fazer algo, eu vou começar a fazer algo. Eu o que falo, eu vou começar a fazer uma posição de problemas de base, eu vou me enviar uma coisa na maior ajuda, eu não posso saber, mas, por fim, se eu pediria a fazer uma coisa de base, não sei, se eu tenho um problema que é. Não te paga para o time, para o time de base na campeonato, a cada campeonato, se o timeI, se você quiser uma boa primeira coisa, você não tem no paca para mandar para você. Sim. O que você diz, não é? Não tem uma placa. Não tem placa para nenhum time para ir fora, não tem placa para ir fora, não tem placa para nada. Até maior não tem que comprar. Até placa não tem que ter mais responsável, não tem que vender com o comer, não tem que comprar. Mas por que você vai fazer uma placa? Sim. Uma coisa que você vai fazer, se você vai fazer uma placa para a rua, você vai fazer uma placa para a barra que você vai fazer. Sim. Então você tem um problema, você tem que saber o que vai fazer. Então tem um mal manejo de sangue, de sangue, de sangue, de sangue... Placa dentro, mas a placa não chega na hora e não chega. Então isso dá para a rua. Ou seja, deve terğim di trabalho. Milho. Sim. Kenar... Sim. sciences é tudo IGsala! Pelo serbios jogamos e não vêem não... Matam de Ahid. Oi, eu! Não sabe antes starters que tinha disaster a semana do blog no podcast porque dissó que sägeram ela que dáia a pesquisa. Porque foi uma pesquisa, você sabe, ela temdio a pesquisa. E lembrem a pesquisa, é…. Mano, eu vou dar... Não sabe, não sabe, não sabe... Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um bagulho com a cana, com a manhã, tudo. Eu não vou dar tudo isso. Você é o Drúbico e o coach? Eu não! Eu não! Eu não vou dar tudo isso possível para ir para uma seleção e eu vou dar uma delegação para ir para o passagem, para o hotel, para o outro. Um porto. Para ir para a família, para o Romão. A delegação vai ser um time. A delegação vai ser um time. A delegação vai ser um time. Espera, o que time é? Não tem nenhum problema. Se a gente não escolhe o Baseball Lourdes, a gente está colocando a gente como uma delegação. Um time vai ser um time. Então, eu vou andar para o outro, eu vou estar com o outro, eu vou estar com o Leta League, eu vou estar com o outro. Um de nós vai ser um time. Quando eu quero ir para o Airbnb, um hotel grande. Não, eu vou estar com o outro. Você sabe que eu quero ir para o outro. Eu vou ficar com o outro. Sorry, porque você vai ficar com a gente que tem rabia. Mas eu vou ficar com o outro. Eu vou estar com o outro. Eu vou ficar com o outro. Eu vou ficar com o outro. Não, eu vou ficar com o outro. Eu vou ficar com o outro. Eu vou ficar com o Inversionista. O que você pensa? Nem. Ok, obrigado. Não sei, mas eu vou ficar com o outro. 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 Baseball? Baseball. Ele está rodando um número para um inversionista que não está confiado em um turnamento de placa. Sim. Tem um inversionista que me conhece uma coisa com muita banca. Está com muita coisa com ele mesmo. MCB? Não está com a coisa com ele mesmo. Está com quase 300 mil flores para o ano. Para o Baseball, não é pessoal? Não se botar o Wacky Conan está bem bem. Não está com muita coisa com a falta de letra de qual seria. O Wacky Conan está tremendo. Você não está up-to-date. É o verão, não? Você reflete de hielo. O tapete. O hielo é falso. E botar o resultado de hielo. Não, o hielo está bom. O hielo está bom. Não, porque não. Hielo. O hielo está bom. O hielo está bom. O hielo está bom. O hielo está bom. Eu compro no sentiments da Andy Johnson e da o Alist Series. Quando ele Khme gempa ***... É muito presente. Ah, as pessoas falam coisa. O que é oié? A gente não escolheu. Ele pensa que era difícil. A gente espera, joelho... Não pode perder o banco. Estão pedindo o encambio. 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 Não, mas é bem forte, não me dão bem. Agora eu me dão um cara de hoje em Sérgio Merlin, que é bem bem, mas agora eu vou ficar bem bem. Dobra... Porta outra área. Ok, ok, ok. Os piscamentos, dame, tem um fichão para o piscamento aqui para o... Grande. Não é que se estalha assim. O mais país está bem... Sim, porque aqui está com os outros. Segura, está vendendo um par de votos. Segura, quatro, cinco, porta seis votos. Você vai conseguir em Venezuela também? Se eu conseguir ganhar dinheiro para mim, 24 votos em Venezuela. Então, não, não, não. Muita é mais dinheiro do outro ano. Mas o preço que você vai subir, você vai gastar uma placa aqui. Como é que não tem que gastar tanto placa de gasolina só. É um prêmio. É um prêmio. Se você tiver cinco anos, se Deus não me força para poder, suerte com o teu custo, você vai ficar com 100 mil dólares, com 60 mil dólares. E agora você vai ficar com o meu custo, Se você tiver com 10 mil, e você vai ficar com o teu custo, tem que ganhar dinheiro com o ganache. Sim, mas não é mais. Você vai ficar com o meu custo, quando eu fico com o meu custo, tem que pagar o meu custo, tem que pagar o meu custo. Piscar menos do sport. Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, comer mento, beber mento. E mento, 8 mil só. Não é mais. Piscar menos do sport, basta caro. Um LUR de 800 dólares, vou perder um. Vou pegar um LUR de 800 dólares, vou pegar um LUR de 800 dólares. Eu vou pegar um LUR de 800 dólares. China, tu custa o meu custo. Ali Baba. AliExpress. Exatamente. Tem que pagar isso, não tem que pagar? AliExpress. Ele diz que o LUR de 8 dólares atrajeu a piscar. Ah, ok, ok, ok. O LUR dessas vale vou perder, vou comprar um LUR de 800 dólares, e vou perder o próximo preço. Dar, dar, dar. O meu... ... está com de 15 mil. Ai, coi. Assim eu vou pegar um AK. Vamos pegar um LUR de 800 dólares. Muita pagar o LUR de 200 dólares. Muita pagar o LUR de 800 dólares aí. Não, mas eu vou pegar o LUR de 800 dólares. Mas, agora... O bicho vai conseguir saber. O tempo é que não vai pagar, já esquivar com a Alibaba. Não vai conseguir pagar o problema. É, a metade doar competência de... não, tá assim, Tuna. Olha, tipo, a Discoffery... Ah, eu acho que não tinha gravado, Wicked Tuna. Wicked Tuna. Ah, Wicked Tuna, tem um time que tá... É só, como se você solta com um helicóptero, não, Tuna, tá... Scanando a mano, tá, uau, onde tem Tuna? É só que tá tirando o pão, sabe? Brasileira, que, enfim. Falando com o helicóptero ali com o qué que tá roubando essa? Éaya God, uma coisa que consumha o resiliency, de 800, 800, 800 livre, 400, 500... Kilo, é só que... 800 livre,焼ca 8 dolar, tá roubando essa placa Tão você foi gastar o investimento espiritual, tá? Mas o que quem tá bateu, pintou o gosto? Aqui, ainda ainda, boi a miçota... que a gente tem que reclamar. Ah, está muito caro, é um bisquinho, não? Não é só o diabo. Ah, bom, não é uma situação de amar com o dedo da igreja? Não, eu tenho um tribunal, eu tenho um tribunal de 30 kg. Como você tem um tribunal de 30 kg? Como você tem um tribunal de 30 kg? Se você morre, morre. Depois que você paga 8 flores por kg? Não, não, não. Comenta comigo. Claro, eu tenho um tribunal de 60, já dito, mas eu tenho um tribunal de 70, 100 kg. Um ano de 20 minuto quando a gente vai adscreva os tribunal de 30 kg. Nós não estamos passando. Porque você pular a colocação, tem no sentido. Então, você vai virar uma coisa por cinco minutos? Aí depois, você vai atrasar, vai alguma coisa para o outro? Sim, sim. Sim. Não, ok. Agora você pode, não sei fazer isso, se for um rabo, se for um fuga todo, se for um rabo, se for um rabo todo, se for um rabo todo, se for um rabo todo, se for um rabo todo. Agora é aí, você não vai fazer isso. Sim. Agora você tem que ir para a ajuda, Mas se eu forraria, é um ponto grande. Eu não sei se eu fornei. Bamboni que gosta de força, é que vira grande, que o preço vira bom, Michael Jordan vai com isso. Michael Jordan vai com isso, ele vai com isso. Ele vai com isso, ele vai com isso. Ele vai com 2 ou 3 milhão, se você ganha, milhão de dólares. Ele vai com 5 mil dólares, 5 mil dólares. Ele vai com isso. Ele vai com isso. Ele vai com isso, ele vai com isso. Mas o preço vai com isso, ele vai com isso. Mas o preço vai com isso, ele vai com isso. O preço vai com isso. O preço vai com isso. Um amigo disse que está atrás de um bote na Costa Rica, agora ele está passando de Panamá para ver Gran Câmara. No Brasil do Pacífico, ele deve fazer o preço de Panamá para ver Gran Câmara. Mas o preço vira bom outro ano, ele disse que se você fornece a Gran Câmara. Mas o preço vai com isso, ele vai com isso. Então tem que piscar? Sim, tem que ter muito tempo. Ele vai com isso, ele vai com isso, ele vai com a Gran Faradero. Ele vai com 70 ou 80 mil dólares. Ele vai com isso. Ele vai com isso, mas ele vai com isso. Ele vai com isso, ele vai com isso. Ele vai com isso. Ele vai com isso. Você vai com isso. Você vai com isso que ele tem alguma proteção também para piscar? Não. Como você vai fazer? Você vai com isso que você quer de piscar proteção para você, ou para você? Você vai com isso que você vai com um bote na Bote e você vai com 30 libras. Mentre eu estava com um bloco de 30 quilos. Olha que cresce. Sim. Vamos lá, mas está 200 libras para cima. Sim. Com quase 100 quilos. Sim. Porque é assim. Se é bem mais 100 quilos, você pode desqualificar. Mas o que é isso? Eu vi um corpo assim também com a maneira de proteger. Porque se fosse um hobby pescador, você sente que... Ah, eu não sei. Imagina... Na América, aqui está completamente diferente. Aqui em 90 quilos tinha 30, 40 quilos. Di one, para dar glória para lá, há várias milhas e milhas. Na Área há quase cerca de cerca de 9000,5 mil votos. Com a conta de Miami, se conta de Key West, se conta de Key Largo, se conta do West Palm Beach, se conta tudo. Que vem na América para dar glória para pelo menos 10 mil, 15 mil votos. Isso é o que você saiba aí. Sim, tem um completo. Tem um completo. Tanto para tanto para tanto para não. Porque eu não posso buscar para grupos, tais grupos, tais ouro para mim. Ou não posso buscar para Rats Dapper. O meu irmão está tanto inch largo, tu recorde-te. Ok, ok, ok. Não, e aí... A mim está todo... A mim está todo piscando porque tem muita vida desperificada, com um resto... Me perda o telefone. Ou seja, me perda o telefone assim, não é? Oh, Jesus! Seja, seja, seja... Você quer me... Se está trabalhando... Dar um dia... Não, não... A mim está todo piscando, não sei o que você tem. A mim está todo piscando, não sei o que você tem. Nós estamos comendo assim, nós estamos trazendo de viajar. Não, se eu escolhi leu fitu, não está bem com asábia e com... E nós vamos piscar e eu estou em casa. O ataque é todo... Nós estamos em casa com o piscay, eu faria piscar fresco ou fresco? É, você quer repitar para o fulinis 2 horas, como é que é o ô... E a minha mãe chega mais de uma ruper, basicamente. Nossa, eu pago a a ruper ali no dia. E a minha pagam o telefone e a minha pagam o telefone. E a minha pagam aqui, a minha mãe está chegando. Eu não me percebo, eu tinha o telefone de burra. Eu tinha certeza que a minha mãe morreu, Eu não sei se vai para o pessoal, porque eu tenho quantos quilos e uns peças no cão, não sei se eu não sei. Obrigado. Eu vi a minha mãe, eu estou para o corpo, com o speaker, música e tal. Você está com o homem para a família ou está bem? Eu não sei que você está com o pai de restaurante, mas quando a família você vai me piscar, vai a minha vida. Ah, muito bom, muito bom. Isso aí é muito bom para a família. Eu tenho uma pesca de uma família, porque está aí até mesmo. O que você tem para o futuro da competição, o que você tem para a competição? Eu cresci. Saque de tudo? Saque de tudo. Saque de tudo. Saque de tudo. Saque de tudo. 100% seguro. No, no Caribe não. No Caribe, no. No Caribe, no Grenada, que é lugar de placas grandes. No, eu tenho 25, 20, 30 anos. Isso é da ABC. Não é da ABC, mas só da Caribe. Eu cresci. Porque chega de lá. Eu cresci de lá de hoje em White Mountain. Mas você que me mete um seguro, uma companhia de seguro, eu não sei se eu me peço assim, mas você me pôde lá dentro de mim. Quanto é que eu me mando a cobrar? Se eu me pône 100 mil dólares. Se eu me pônei um blu-mã de mil libras para cima. Quanto é que eu me pônei? Quanto é que eu pague? Minha de mil, 15 mil dólares para eu ser ok. Minha de milha'da também. Quanto é que eu uso? Se eu me pônei um fonte para chegar. Não, mas você pode ter uma companhia de bancos para cima. Quando você pône em Colcata, eu pônei 3 mil flores para inscrito, então, 6 mil flores para vocês terem mais voto. Ok. Atrás de mil flores para mais. Você pode ter uma mil flores extra. Sei o que eu vou fazer. Por foto de 15 flores para a paga pênda, os 40 flores para quem vai. Se eu vou desco de 15 flores, vocês não me pônei. Quanto é de embrata. O que é seguro? Se você não ganha seguro, você ganha de mil, não ganha de mil. Sim. Você sabe, gente? Se você quiser comprar um carro de ganz, então o Holy One, você não pode comprar. Não, o Holy One, você ganha do Mercedes-Benz. Você não cobra oito mil dólares. Se você ganha de mil, o Holy One, você ganha de mil. O Mercedes-Benz ganha de mil e oito mil. Seguro você paga... Seguro você cobrou. Mas a gente não ganha, é porcentagem de ganha e coisas que estão ganhando. Tem odds que não roubam com isso. Tem odds para pagar um Blue Male de mil libras para cima e você diz, ah, é 92, 93 e o Uruguês ganha com um de mil e 86 libras. Então você está roubando e vai passar, né? Tá, o homem tem que criar. Vamos botar o Dalê, mas o Dalê é 8, portar 4 horas atrás e botar para ninguém. Tem que perder nem um quilo lá, não? Tem que perder, claro. Claro, é o hobby grande. Mas agora você tem que levar a casa, então você tem que desfazer. Você tem que ter energia, né? Brinha para todos. Tem que ter uns 60 libras de linha, e tem que ter uns 40 libras ali. Ah, isso é verdade. Você tem que dizer isso. E se eu quero dizer algo, como você pensa que tem uma coisa que... A gente tem que fazer foto, tem que ter uma camara crua para a bordo? Ah, isso é tudo bom. Mas aqui... É verdade. É verdade. Assim, não é larga dura para a bordo e ir para ninguém. É, então, então. Um tribo mesmo, e sabe a 3,70 kg para a bordo, são uma hora de cinco, você não está cá, não? Ah, não, você ainda é... e é capitão na minha mãe que é da mão e a mão e a mão, que é da mão e a mão e a mão e a mão. É, sim, sim, sim. Fulham, fulham, então, então. Fulham, o stradinho tem mais longe, não? Tem que correr, ou tem que ter um becadinho ali. Mas eu vou colocar um grande, quem é que está, eu vou piscar. Você vai pegar a casa, você vai pegar uma coisa. O jungle rule está bem bem. Pessoa conta. Então, a maneira que a faradeira tem um tornoio de nautical, é uma coisa diferente, você pode pegar o piscado. Você pode pegar o piscado e piscado. Agora você vai pegar o ponto. Sem peso? Sem peso. Você vai pegar o ponto. Isso vai para as especies. Ah, você vai pegar o release. Ah, você vai pegar o brilhante 3 em ponto, o brilhante 2 em ponto, o brilhante 3 em ponto, o brilhante 3 em ponto, o brilhante 3 em ponto, tudo é diferente. Agora eu vou pegar o bingo, vou pegar o coelho e vou pegar o ponto 3. Feito para um coelho. Eu vou pegar o brilhante 4 em ponto. O brilhante número 1 em ponto. Aí você vai usar a gente e vai você vai pegar o piscado. Ah, que sim, podes pescar. E agora, você coloca a luz, você coloca a crucer para dentro, você coloca a turista, assim o ambiente, para como não? E agora, vai andar em cima. Vai andar com seis horas atrás, depois de que horas você coloca a cruceria, porque você coloca a luz, você coloca em um DJ, um House DJ, você coloca em um dia, você coloca a noite de um dia, você coloca em um dia, você coloca em cima e você coloca em cima. Ok, ok. Eu vou colocar em activemirror, não sei se posso conseguir aqui, mas você coloca em um dia, eu vou colocar em cima. Ah, sim, ele vai gravar em cima. Ah, sim. Ángelo Figuarro, gostam da clavidão em 2017. Então, Domingo tem um cheio com Honey Pot, e Ringo Boys. Ah, Ringo Boys. Sim, eu soube aquela série com Ringo Boys. Isso eu gostaria. Então, você vai ficar com a parada? Sim. É. Aí, eu vou ficar com ela. Sim, claro que não. Eu não sei, mas eu tenho um, 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 O manager na Luz, eu disse que não custa a Florin, um bom preço. Mas o problema é como eu disse, eu saquei que estou no lugar americano, mas eu disse que é muito bom para o sponsor que eu conheço, e o sponsor estava com a Florin. Eu disse que não estava com a CBI aqui, para tirar esse papel. O problema é que eu estava aqui, eu estava aqui e estava aqui, e eu estava aqui. Você vai lá para criar confiança e dar uma chance, não é? Eu tenho confiança com o Win Creek e tenho confiança com o Luz. Se você achou que você não pode ter uma impressão. Mas hoje, você vai ter uma impressão, mas não vai ter um código que você não está fazendo isso. Então, a gente vai ter um preço que ele vai ter um hotel reduzido. Ok. Eu sei que você não está com a mão, mas então não vai ter uma impressão, mas não vai ter uma impressão de tudo. Mas isso é difícil e não pode ter um código. Sim, sim. O que é isso? Com o pessoal da casa, o meu guido está usando troféros, lhe mandou o pessoal, o cara disse a gente, olha, você vai pegar esse t-shirt? Sim, na sua equipe. Sim, na sua equipe. E depois eu vou fazer a renda e tudo no Hackeiaia. Qual é a minha competência mesmo? Ah, Wendt Cricaruba. Ah, Wendt Cricaruba. Sim. Eu tenho um bom sponsor. Uma pessoa não está trabalhando. A companhia, a minha sponsor, a companhia, eu coloquei um fiscamento grande na América. Ok. Então, eu tenho conta de viajar. Ok. Tem algo assim na Cricaruba? Sim. Eu tenho um futuro, sim. Uma pessoa não tem carta para explicar porque aqui eu tenho uma fiscão com o teu corpo. Então, eu tenho que ir emprestar. Sim, sim. Então, eu tenho que ir emprestar. Se é um ano que eu tenho uma X amount de dinheiro, na próxima semana eu vou pedir mais. Mais, mais, mais. É assim que eu tenho que ir. Sim. Então, eu quero que eu fique grande. Novel, o seu trabalho. Então, eu não vou fazer a... Eu não vou fazer isso. Eu quero que o dia 2 ou 3, eu não vou dar um barco para a luz. Sim, sim, sim. Eu vou pedir que eu vou chegar com um brodio, e eu tenho uma companhia que eu tenho que ser 500 florins. Então, eu tenho que pensar. Me está pensando. Já sabe? Um rendimento bem desfacado em termos de piscar, está ganhando 250 florins. Ok, ok, ok. Então, o dia domingo, um grupo bem mescos vestidos, mas eu posso tudo bem mescos assim, eu posso ganhar. O seu conto está 500 florins, eu pago 250 florins. Claro. Mas eu não vou fazer isso. É isso. É isso. Eu estou pedindo para começar bem trempando, para fazer o voto que mais fanático está ganhando. Eu estava pedindo com um brother, uma amiga de mim, seu casato, eu tenho um posto para um magasino na América com 5 milhões de subscribers. Ok. De piscamento? Sim, de um magasino de piscamento. Ok, ok. Então, eu quero ir para o Kiko, para me acostar, para me trazer ele. Então, eu tenho um lugar para não querer, o outro carro aqui. Claro, claro. Passagem para mim. Eu estou com um sponsor de Udami, eu vou mandar um passagem para mim. Ok, ok. Não, eu não vou pedir para ir, mas eu vou ir para o magasino. Eu quero para o Magasino de Piscamento. Isso é o Exposure. Exposure, Inclusive, Isso é o NX. para o NX, são 5 milhões. Antes, um brother me disse, você tem um companhia de F, uma companhia grande de America. Ele vai pegar uma roupa, você tem algo que você pode me dar paraقتinas, ele vai pegar outra semana, e eu vou dar uma mensagem na nossa parte. Eu vou demorar junto agora. Isso eu vou dar marcar a minha filha aqui. Isso. E como é isso? Eu não estou atorcavando, mas você vai ver com o tempo? Eu tenho que começar a bongar, se eu passar a estudar eu vou bongar. Eu tenho que esperar para virar mais grande. Outro ano eu tenho que ser mais grande. Se eu tiver 5 anos por virar um bongar, eu tenho que seguir para a gente. Então, eu tenho que passar a anha. Eu tenho que começar a cair, eu tenho que me começar a cair para mim. Eu tenho que começar a cair para mim. de multiplicamento na notar. Eu não estou explicando. Agora, se você tiver 10,70 pia cada bota de 4 milhão de galões de tanque 10 bota mais 40 galões 40 galões de 1.600 litros. Eu não digo... Se você não chega, se você tiver 300,000 litros só, não é 10 bota nem. Então, eu não estou comendo. 2,70 bota, eu não estou com a placa. Você não está com aquele avião privado, não está com a placa cruz. Não está chegando e piscando, vai. Certo. Caçada que não vai morrer na Wain Creek não está nação, você não vai morrer por uma venda que é só o vento e vai morrer por uma casila. É isso aí, né? Caçada que piscando foda depois, não está sentando a luz e não está vendo as festividades, não está vendo. Mas você não fala para quem sabe. Agora você não vai se viajar, você diz, ah, ok, bom. Não, para criar. Não é a gente que chega. Não é a gente que vê que é isso. Mas o outro ano é o número. O número. Se a gente vai dar uma gasolina, a gente vai dar um saco de botas na tronamento. Eles dizem que o tipo de coisa não pagam, eu nem mando o nome da botas. Eles dizem que o total de cinco botas de fiole no fim a semana, eu gasto R$2.000, R$3.000. E agora eu chegava a fazer um investimento, e dizia, o saco de botas aqui, mas não vai dar uma aportação para a gente. E a gente vai dar um saco, não? Sim, sim. É bom, é bom. Lelo por lelo. Eu não vou me ensinar a peça, eu vou me ensinar a peça, eu digo... ...next year. Eu não tenho trabalho, não verdade. Eu não tenho uma estação. Eu tenho que ter confiança, eu não tenho que ter. Eu vou lá para mim, eu vou lá para mim. Que louco aqui. Eu vou lá para mim a pintar... Como é que você vai? Rassilhava a bruta do pavo. Certo, certo. Eu tenho que mostrar aqui que a gente vai citar a rassilhão. Não, não, não. Eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo para mim. Mas eu coloco meu dinheiro, os meus irmãos... Me coloco a bruta com a bruta, eu não coloco. Mas eles não coxam na cama. Mas eu coloco minha bruta. Eu não coloco meu dinheiro. Eu coloco meu dinheiro. Eu coloco meu dinheiro por ali. Mas eu coloco meu dinheiro e isso eu não coloco. Não coloco meu dinheiro. Mas eu não coloco isso, mas... Você não sei. É tudo certo. Só muito nisso. Então se eu recorrer com luzes, não caixam a gente, não é inteligente se eu fio a vida, Eu vou te passar com o Blue Malle. Mas eu não vou piscar nunca. Eu vou te dar dois ou três mãos. Quem vira piscador? É fácil, verão? É o começo. É o começo. É o começo. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Se você não é um jogador profissional, você vai piscar nunca. Uhum. Ele está sendo tudo. Eu não sou de 8 anos agora. Eu não sou de 8 anos agora. Eu sou de um jogador profissional, de 2 ou 3 anos. É o único jogador do mundo. Isso é um bom jogador. Mas não tem... Como você disse, aqui na rua. Sim. Eu sou de um jogador de América, bem pône, piscar comigo, bem piscar no turno, e não é um jogador. Você pensa, Ei, eu me sinto. Ok. Eu estava indo para Costa Rica para o turno, e eu me sinto. Eu me pagava tanto. Sim. Ele caminhou bem. Ele está muito louco ainda. Para piscar. Então, para o jogador, ele me disse, é um jogador bom piscador, eu me sinto. 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 Eu não sou de menos de Taekwondo, de Judo. Eu vou te pedir pra cá agora. Eu vou te pedir pra cá agora. Eu vou te pedir pra cá agora. Mas eu não te ajudo. Você precisa de Judo. Você precisa de Judo. Para mandar muita força. Cada vez em Taekwondo, você vai dar uma foto, você vai dar uma hora, você vai dar uma vez. E se você não sabe de notícia. Eu sou de Judo. Você pode dar uma foto. Eu não sei de Judo. Agora eu não sei de Judo. Agora eu vou te ajudar. Mas eu não sei de Judo. Eu não sei de Judo. Eu não sei de Judo. Ai, não. Isso me traz, né, gente? Isso dura um outro ano, ou dois anos. Isso dura um mês, isso é, eu tenho um mês. Eu não sabia, gente, mas o Carruva tinha o meu talento. A minha mente tinha o meu béisbol muito chico. E aí eu vou pinar isso, me derrei parar aquilo. O meu talento. A minha mente querendo a Carruva gostar muito. Quando eu estou fazendo isso, eu estou com o coração. A casa do meu coração tem, não tem problema não. O meu sol está ali, não tem o centro, porque não tem nada. Eu tenho outras coisas. da cidade em duas outrasimentas. Já o que a causa da sua vida, que quanto tem na liga estava indo? Por isso, tenho amigas como a todos os teams, Tanto a time jogou, tanto a AIN, o JSP 2, tanto a time jogou. Sim. Então, come on! Mas foi muito jantil. Eu não sei se não tivesse o primeiro lugar para fazer uma estrutura de estrutura, mas teria sido compreendido. Na hora eu fui para o tempo de 8, 9, 10 anos. E eu não fui para o tempo de batida. Mas, antes de ir lá, eu fui para o tempo de bateria. Não, não foi, mas eu não estava. Eu estava a minha filha e não tinha ninguém de ver a minha fila. Ah, é, é. Eu estava bom para ajudar e eu não fui para ajudar. Eu sei, eu tenho que pegar isso dentro de tudo que eu estou aqui. Mas eu tenho que ter uma estrutura que eu tenho aqui. Começar com um bom estadião. Nós temos duas facilidades. Um pouco cheio e que eu vou virar um tremendo lugar para ir para o bisbalho. Só que um fã grande para ir e um fã chiquito para ir. Então, eu vou fazer sua sorte de edad. Então, eu vou poder chegar... A mim é mais atrativo. Claro, um é para atrair a muralha, eu tenho lugar de parques mais altos. É um bom portfé. Onde eu vou pagar, eu venho de fora. Mas eu queria chegar e com quatro circuitos. Eu vim para o corto dos espaços. Uma coisa urbana? Eu sei, esse tipo de coisa que eu quero falar na F-150, eu vou pagar para ir. O UFC... Essa é um bom portfé. Bom fã首先 tem um bom portfé. O O Trois local... Então, tem um lugar para ir para ir para vendas para o seguro de dentro da parede. Eu vou jogar com o resto dos para, pois... Na eu, eu vou pegar uma hira. Se você está em um lugar para você, não tem problema. O UR está muito alto. Então, eu tenho que pagar, porque vai para o sports bar que nem aqui que não posso ficar. É presta, basta bom. Não, é presta, mas eu vou te com a sacra praga. Vou vendendo a BD5 para o BOK, se você vai e cai na 50 para o BOK, então, agora eu tenho a CINETA, 5 florins pra um Caio Balacho, que é pra eles o Balacho subi. Boa, que desce, desce. Pra eu compreender, é caso, o Vitor, não é florim pra 61 florins. É só o Vitor, o Jéssico, 2 florins subi. Sim. Sim. Eu só sei, não é muito bom. As bestas são as bestas, mano. Tá bom, tá bom pra eles. Renda bem, renda bem. Sim. Bem, novamente, sucesso. Ahm... Eu tenho que ir até o dia, 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 dois. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vora, você nos dá o piscamento aí, ó. Vora, vora, vora... Os vidas straifindo. Vora que nós começamos a ter esse piscano. Sim. Dá-lhe hotshot straifindo. Sim, é, é. Não, mas se piscar, não. Skai Winning tá bom. Vora que eu vou piscar, hein. A mim, pra mim, amava com o Blue Malin. Colô. O que é da papo? Eu vou dizer, ama brinque, pra mim, ah. O que é isso? Quantas vidas? 8, 9 anos, ama brinque. Um bom Blue Malin. Tá bom, hein? Ei, mas... Vai escolher, contou gente. Tem gente que é da 1, mas com gente que é da 1, mas com gente que é da 1. Como é que vem Blue Malin? Ele sabe que coisa existente mesmo. Sim, não. Ah, mas o que é da 1 dia, não? Sim. Mas tudo isso é de 1 dia, não? Sim. É também tá bom. Me tá confiado em mim, me tá segurado, me tá segurado em mim. É também tá bom. Ah, ué? É também tá bom. 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 É também. E por dentro de novo tempo, não? Pode começar a trepar? Não, trepar o tempo, é só inscrito da Globo. É só vou que a gente... Tem chance pra trazer pra lá pra você. Só vou que a gente inscrito, damos de posições onde? Depois do outro, damos de resplacos, damos de 20 minutos. Ah, tá. É, mas porra, é. Se você quiser fazer isso, você pode me saber mais ou menos um pouco ou um pouco. Quando você começa a treinar, você vai. É bom, é bom, é bom, é bom. Obrigado, Sidney. Muito obrigado a todos. Você quer um pouco informativo do mundo do pescamento e do béisbol. Obrigado por ter a mim. Você quer... Você quer... Você quer que você tenha uma rua em frente. Em toda a área. Exatamente. E você quer que você come? Sim, você quer que você come? Sim, você quer que você come. Você quer que você come, você quer que você come. Você quer que você come, você quer que você come. Você quer que você come, você pá. É o que você come. Sim, sim, sim. Você conhece o esporto de esporto, Itifino. Tá, é o gire. O bústico, tá, é o bústico. O taxista, tudo bem, sim. E você quer que seja... Mas se você come. Você quer que eu não me pegue o Marley sobre isso, é bom. Eu quero que o Marley sobre isso, você quer que você tenha um bom preço. Você quer que eu tenha alguma coisa razão e que você tenha alguma coisa assim. Você quer que eu tenha um Item. É, tudo bem. Eu só sei. Isso é. O Magazine gosta de 1,000 e 1,000 e 1,000,000 e 1,000. É só não. É o problema. Eu não sei, apuntou, se você fosse um outro dinheiro que pode mandar para mim, então eu vou mandar isso aqui muito bom. Mas eu não sei se eu me derrase, mas eu não sei se eu me derrase. Nice, nice, nice. Normalmente eu vou pegar a trasta para mim, mas eu explico aqui que o fudachão, o tio, o tio, o tio, não, não estou bem. A importância de pedir-me casca, eu vou pegar algo para comer para mim. Não sei se o casal está vendo. Dá o bai. Sim, claro. A Aruba está com propaganda enorme. Não paga bem sem dinheiro. Eu paguei barato. Sim, é muito bom. Como diz assim, uma com a Aruba vai pedir, não pode, não pode. Milhas e milhas e milhas de dólares. Vamos lá, ganha. Ganha nataliano. Tchau, sucesso e vamos ver o próximo. Obrigado por estar aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Não vai viver a fome, mas não vai viver a fome. Não vai viver a fome porque o mundo está diferente com Aruba. Sim. Como é? Não tem três, mas dois, dois... Tem um compadre, tem um compadre. Sim, mas o Aruba não está. Sim. E não quer desviar um tiki. Não tem um caminho de quatro metros, não tem um caminho de oito metros. Não tem um compadre muito. Sim. Sim. Uma coisa adaptada com... Mundialmente. ... a Aruba de Obie, para deixar. Sim. Não é só a gente da Aruba. Não tem um espelho, não tem nada. Vamos ver. Vamos ver se eu vou abrir a marihuana. Sim. Sim, vamos ver. Vamos ver. E com a marihuana que deve ser medicina, deve ser recreacional. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Se nós viramos recreacional na Aruba, e 8 milhão que vai para New York, vai a Mercedes-Benz de Winter, 4 milhão que vai para Aruba, uma que está solo. Aqui vai de frio para frio se não vai vindo em sombra. Sim. Ah, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, não tem medo de perder o turismo que não tem lá. Não importa. Não importa. Não importa. Não está perdendo a casa, porque o mundo está caro e o mundo está tirando uma moção. Sim. E tem para o nosso turismo que está bem sentindo. Não tem vindo, que sai, que trepa, que trepa, que tudo isso. Sim. Não tem que comprar a marihuana. Como é? Não tem que comprar a marihuana. E não tem que pagar por lá, a Sergipe G. Exatamente. Você camina quando você abrir na América. Mas pensa, não, Colorado, agora não tem uma ligação. Não. Tem três lunas. Escolar só, não tem 10 milhões na testa. A polícia ganha 28 milhões. A ironia. E o que é? E o que é que é que é? Não tem que pagar a rádio, não tem que pagar a rádio. Não tem que pagar o vírus agressivo. Sim. Não tem medo de esperar o que está fazendo para o que está fazendo por anos atrás. Eu não tenho que pagar 8 metros. Gostei. Vai tirar a câmera. Se você quiser, vai ficar com a roupa com o tempo. E o que não começa bem na posição correta. E é também...? Não, não tive a câmera. Não está querendo votar, beber, sem perder. Não tem nada. Eu não conheço duas bandas. Não entra político, não sente nada. Se é bom ou não, se é mal. Se é mal, o que você pode dizer nada. Ah, ok? Não, né? Onde está tudo puro? Você entra por banda, e você sente nada. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Tem uma coisa que está encrada em lei que você quer que você quer que você tenha e que você tenha mudado. Não tem Donald Trump assim na América. Ele quer que você tenha e cai. Não, não é assim. O que você quer fazer? Ninguém colocou o presidente para mudar. Não sei como você pode colocar sangue novo em política. É tudo que você quer. É tudo que você quer. Físbol, pescamento, esporte. O mundo está mudando. Não gosta de computarizar o que... O que você está fazendo na escola não vale a pena. O que você quer que o mundo tenha. É o que você quer que o pai... Como é que você quer? O 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 que você quer que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim, é isso mesmo. Não é possível ter uma coisa crescidora, mas não é possível ter um pouco de matas. Não, mas... Ou seja, é bom. Ou seja, é bom. Ou seja, é bom. Comimente. Tomate crescer com fã, e de pinapola também. É duro. A gente não conseguiu. Mas é um grande peito por um bairro. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá para o cara. Tudo bem, não é? Tuve um cara que é importante. Uma coisa que a gente não vai ter feito em uma construção da América... E então você já perdeu um trabalho. Você já é muito importante. Você já é muito importante. Você já era muito importante. Você acha que você já era muito importante. E aí, a gente vai tirar aqui de um pouco de tempo, né, não vai assim, não, não. A mais um pouco, gente, vai lá. Sim, não sei, não sei, eu sei, mas... Eu tenho esperança para o futuro, então vamos lá que você vem. Sim, porque não é muito bom, mas... Olha, o meu podcast vai virar tremendo grande, a gente vai virar grande, porque agora vai virar grande, não sei como se vai virar inglês, para outros. Sim, claro. Não sei como se vai virar mais like o Haya, mas te ajuda, não? Não sei como se vai virar, não sei como se vai virar. Sim, sim, é isso, não sei como se vai virar inglês, não sei como se vai virar. Sim, 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 sim. Eu tenho um podcast em inglês para você dizer... Não, 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 não. Eu não posso fazer isso, mandei, você pode boostar. Eu fiz um Facebook para boostar com a América, mano, você pode pagar um tiki para o que a reação vai. Você entende, você entende. Eu não sei, eu não sei. Eu pego o papo e tem que ir embora. Sim, eu não sei. É muito importante. Nós somos multiculturales, porque... Nós somos de uma maneira, nós somos de uma maneira, de um... de um... de um... de um... de um... de um... de um grande de Venezuela. de um grande de Venezuela. É para a Biela e a Biba. Mas não é para a Rúbiardas. Aí é muito importante essa... É muito importante isso, é muito importante. Está bem, está bem... Não, bem... Obrigado por mim. Obrigado por você! Eu espero que eu gostei, eu espero que você gostei. Eu espero que você gostei do palo sobre esse vídeo. Mearring, não vamos falar. Bom dia, conversa com mais. Vamos fazer com o seu líder, você vai fazer o seu líder. Se você não quiser. Vamos lá com o dia. Ok, sim. Completo. Succes amanhã, ganha de cunha. Vamos esperar, vamos ver, vamos vir aqui. Se você quiser vir aqui, você vai ficar aqui. Jora ele, jora, mas não vai pisar amanhã, Deus. Vamos lá. Vamos lá, Clata. Ei, bom toba, mano. Obrigado. Peace out, guys. Bless.